Ele não tá na cama, eu acho. Mano, ele tava lá de boassa com a casinha dele, o Pixel mata, quando ele volta tem um dragão de gelo. Nossa, tá travando muito enquanto tá iniciando esse trem, gente. É assim mesmo que tá também o Google. E eu esqueci o chat. Tá no clube dobro já? Quanto você quer pôr no Enderpeel mesmo? Quanto você tá pagando pelo Enderpeel? Nem tô lembrado, tô lembrado. Não porque vai brigar comigo. Se você entrar na calça, você vai começar a discutir com ele. E smite, vocês sabem? Smite é afiação, né? Não, não, é tipo... Não, não, mano, não chega nem perto da afiação. Afiação é... Sharpens? É, exato. Não, é porque sabe essa lança de fogo? Tem smite 5 pra ela. Smite? Então, é que smite é tipo assim, ó. Você vai dar mais dano crítico. Mano... 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 Se eu colocar... Tem smite 5 pra colocar na lança. Se eu apertar um hit alguém... Eu dei um hit aqui no creminha com um negócio só. Tá, cheguei no clube do ovo. O que que você acaso teria uma... Tostesterona, ok. Fornalha é melhor, porque eu tô tentando que assar nessa fornalhazinha aqui. As outras tá tudo lá. Não tem uma comigo aqui, não. Eu tenho minério. Pra atualizar. Só que eu não quero não, porque vai gastar muito. Tipo, cara... Eu só tenho 50 diamantes. Não dá pra gastar 5. Deixa, deixa, deixa. Mano, pior que eu sei de um mod que ele dava... Não, eu tô esperando estravar o jogo. Ah, tá com o high stream... A high stream tá aqui. Ah, tá o título atualizado da live. Então tá ok. Ok? Não, tô preparando aqui a live ainda. O pessoal que tá vendo live não tá vendo Minecraft. O que que foi? Teu anel? Quer que eu... Búchico no teu anel? Quer que o Búchico te búchico? É, melhor aniversário. O cara tá sofrendo só aqui com o dragão. O que é, Moisés? Já. Não, o Moisés perguntou se ele já te deu parabéns. Se você já me deu parabéns. Eu acho que você é mais surdo mesmo. Eu, um pouco. Entendo. Não, amigo. Eu grito porque de vez em quando minha opção... É... Tipo, cai a pressão. E acaba o oxigênio do sangue. Não vou entrar nessa discussão. E... Eu paro de escutar. Literalmente paro. De vez em quando meu ouvido fica zoonindo. É, isso não é normal. Quando tem muita interferência de som. Tipo... Do nada, tipo, o Muffins fala alguma coisa. De um... Tipo, eu tava só escutando o meu lo-fi. Aí do nada o Muffins fala alguma coisa e aí começa a zumbi. Tipo, é quando tem um som calma e depois vem o Muffins. Que é o caso em pessoa, o áudio. Zero. Trinta e sete ossos de dragão serve pra quê? Nada. Ele não matou o dragão, né? Ele deve ter pegado esqueleto, velho. Não serve pra nada. Gente. Gente da live. Eu estou sem o chat. Não comentem até eu pegar o chat. Que aí vai ser depois que eu matar o dragão. Ou vocês querem comentar coisas antes de matar o dragão? Ah, não tem ninguém assistindo a live. Esqueci. Não sou youtuber famoso, cacau. Oh, que história é essa de hit kill em zumbi? Eu dei um hit e nem matou. Minha, qual é que dá? Eu mato eles em hit kill? 20,25. Não matou, não. Eu dou hit kill em zumbi, sim, amigo. Ah, eu esqueci. Eu esqueci. O osso tem alquimia, velho. Essas armas tem alquimia de sangue. Eu vou colocar aqui a música e vou lá pegar meu celular, tá? Você vai matando o dragão de boa? Nossa, eu vou colocar o dragão. Eu sei que tu aguenta, tá? Eu já volto. Eu sou um solitário, amigo. Eu vou matar o seu massa. Oh, onde é que vocês estão matando o dragão que eu vou aí também? É... Não, o... Não é perto da minha casa, não, né? É do lado. Ah, não, velho. Você tá lá no dragão ou ainda não? Não. Eu tô quase chegando. Ok, tá atrás de mim. Eu vou entrar na sua casa, por exemplo. Nossa, você tá me zoando, né, velho? Eu já tô entrando já, amigo. Me desculpa. Ah, eu tô olhando o mapa, você não tá não. Vai cargar. Mas o Zero disse que não é pra ficar vindo aqui porque é uma fonte de petróleo dele, então... Pra que eu vou querer petróleo? Eu tenho um monte de petróleo na minha mochila já. Eu tenho certeza que ele... Você não tá ligado com o que acontece isso. É... Onde é que vocês estão? Onde é que você tá, na real? E eu tô chegando lá no... No bicho. Nu, é longe, pá, cara. A cura minha tá lá no bicho? Eu tô com medo, eu não quero mais. Eu vou te ajudar a ir matar. Só espera que eu tô chegando. Isso não é que eu preciso de um XP legal, tá? Então eu quero o XP dele pra mim. Não, o XP dele vai ser pro Zero, já pensou nisso. Ah, meu Deus. As escamas, vai ser pra mim. Ah, o sangue é meu. Oi? O sangue é meu. Tá bom, o sangue vai ser genoge tudo, amigo. Que, boy? Voltei. Tá, o que aconteceu? A gente tá indo matar o dragão. A gente tá indo matar o dragão. Que dragão? Vigila. Ah, então de boa. Você vai cair alguma coisa dele? Claro. Fala aí o que eu vou querer. Ah, a lente de XP? Um pouquinho de sangue. Dois frascos só. Tá. Enzo, não bate na mesa, cuidado. A sensibilidade do mouse muda. Ela tá muito sensível ainda. Tô tentando me acostumar. Eu tô me acostumando. Então, eu coloquei no 2, mas ele ainda no 2 é muito sensível. Mano, esse mouse, Enzo. Ou ele é duro pra caramba o primeiro, aí o segundo, ele já é o suficiente. Ele é o suficiente, exatamente. Ah, o terceiro, ele é um absurdo. O outro, ele dá 363 vezes se eu mudar pro lado, velho. Esse mouse tá muito roubado. Sabe aquele tipo que o mouse é um jogador de Free Fire? Eu tô acompanhando o Manfim já. E aí, Manfim? Olha o minimapo. Pode esperar uma flecha na sua nuca? Não, nem começo. Ah, por quê? Porque eu sou seu amiguinho. Você é meu amiguinho? Meu amiguinho não dá uma flechada sem amiguinho. Sério? Fixo, pode dar uma flechada? Fixo, tá, ó. Fixo. Entra aí. Mano, esse anel que diminui o dano de queda é muito bom, velho. Faz um pra mim aí. Não. Faz amiguinhos, faz um anel que diminui o dano de queda para os amiguinhos. A minha maior curiosidade é... Como que o cara conseguiu perder todos os itens, mas não perdeu a anel de pulo? Só eu sei a resposta. Ele morreu. Estou de back. Pera, vou ver se é que tá o Dragão Muffins. Tá lá. Oh, Muffins. Oi. É assim, tem uma dungeon do... Você tá vendo essa dungeon na sua direita? Não. Você é cego? Ah, eu acabei de achar. Preto, tô vendo. Sim. Você segue reto e um pouquinho pra esquerda. Não, mais reto. Depois... Era reto do Ciclope, então segue reto daí. Mano, o plano é trazer o Dragão pra água. Não, o plano é trazer o Dragão pro chão ou pra água. Pera um pouco. Ô... Pixel. Não te dei a sua armadura de dragão, por que você pediu uma nova? Não, é a minha questão. Eu recuperei quase toda a armadura de dragão dele. Só o peitoral. Só o peitoral que veio? Só. Ele tava quase quebrando, então por isso que pediu uma nova. Deixa eu ver aqui o resto... Deixa eu ver na mochila como que tá a situação. Ah, na mochila só tinha... Só tinha negócio de gelo fragmento. Mano, tem aquela dungeon gigante ali em ver. O que? O que é aquela dungeon gigante ali? Ah, é um negócio que você tem que matar um lit. Que tem a taxa de dropar uma chave pra você... Pegar... Pra entrar. E o lit sabe muito bem o que é. Eu cliquei F11. Pera aí, gente. Pera aí, eu cliquei F11. Mata, mata. Achou aí. Gente, pode de se matar. Você pega fogo, mas você não morre. Não entendi. Achei. Cadê vocês? Vem. Não, esse daí é um nível 5, né? Nem perto do que a gente tava derrotando. É pra lá, gente. Tá voando. Eu vou pegar pra ir picareta. Você vai querer? Depois te dou. Ah, gente. Tá pra cá, vem. E ele tá voando. Ah, mas aí ferra, né, velho? Não vai pra água. Não tem água, é gelo, irmão. Pra lá tem água. Oi? Valeu. É? Não. Não, não vai. Ai, quebrou uma parte da minha armadura. Deixa eu ver qual foi. Pô, vamos vai pra água. Vamos lá. É, seus itens ainda devem estar aqui, ô... Ah, ô, ô, ele tirou a água que eu tava, gente. Ele deve ter pousado, ô, também. Pera de eu ver ele batendo asa. Eu vou pegar um dia, não saco pra matar, velho. Tá doido. É mesmo? Sai. Não voa, não voa, não voa. Olhe, olhe, não. É, eu sei o que aconteceu com seus itens agora, ô, Pixel. Eu descobri o que aconteceu com seus itens. Quando ele tá com gelo, os itens, ele se integra. Ele desceu, ele desceu, ele tá no chão, tá no chão, tá no chão. GG, 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 só comba. Tá, combalei. Eu tô longe. Eu tô preso, na verdade. Tá com combado, tá sangulado, sangulado, amassado. Deixa eu ver, isso daqui tá fraqueza? Tá. Não comece a voar, não vai começar a voar nem ferrando. Tome, 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 tome. Vai ser solado, não, vai ser solado, não. Vai da frente, né, amigo? Um de vocês dois tem velocidade pra correr dele? Ou só eu mesmo? Só você, amigo. Então os dois tão hitando ele? Não, o Mupps tá usando magia, tá? Sim, a gente tá solando, bicho. Eu tô tentando acertar a flecha, se não tivesse tão lagado. Ah, você tá hitifico, físico, tá? É, eu tô vendo. Morreu. Morreu, 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 morreu. Não tem mais. Ele tá pegando fogo, ele não vai. Ah, pera aí, não coleta descamanho. Ah, pegaram XP. Ah, pegaram XP, velho. Ô, Pixel, sacanagem. Pixel, foi você. Eu tô com zero níveis, eu tô com zero níveis. Ah, fui eu, ah, desculpa, é isso, porque eu não queria, na moral. Pô, velho. Tá, vamos ter que ir lá pegar aí agora. Não, eu quero um pouquinho. Gente, não. Sangue. Eu quero um pouquinho. Sangue. Já pegaram meu XP. Já pegaram meu XP, agora eu quero sangue. Tá, você vai... Você vai... Você vai... Você vai tirar o sangue, vai esperar, por exemplo. Exato. Tá, moleque. Tem que comprar... Não, moleque, é um cachorro. Faz uma fornalha aí. Eu não tenho... Por aí, eu tô sem nada. Eu não tenho nada, velho. Eu tô sem trânsito nada. Muffins. Eu também não tenho nada, não. Ah, tá de brincadeira. Dois vagabundos, velho. Cara, eu vim sem item, porque eu achava que eu ia morrer de novo, por exemplo. O equipamento que eu te dei não foi de segunda, não, meu amigo. Escama de dragão vermelho é mais resistente. Você tem um ponto. Vamos lá. Não, velho. Essa arma aqui dá 59 de dano. Alguém aí, pega madeira, pega madeira, pega madeira, então, esses vagabundos. Tô pegando, tô pegando, tô pegando. É, a gente tem que tacar madeira na fornalha aqui, pra esquentar os negócios. Daí, você vai pegar quantos trascos, só pra confirmar? Vou pegar três, já que... Depois se embora o meu XP. Depois se pode ter me dado um. Então, eu vou pegar quatro. Tá bom. Boa. Boa. Mano, o que que mata uma vaca aí, travada? Mano, por que que não... Só pra mim que não tem. Se eu puder, pega dois pra mim. Aqui, eu tenho frasco. O que vocês estão fazendo? Pega. Eu também tenho frasco, mas eu tô fazendo mais porque eu quero especificar o sangue de dragão. Pega aí. Já fiz os negócios, agora... Não tô conseguindo. Gente, calma aí. Tá travado demais. Quem que tá fazendo merda? Ninguém. Peguei dois praços. Peguei dois praços. Cadê? Eu não tô conseguindo... Tá aqui. É aqui em cima. Tá bem aqui, ó. Um, dois, três. Um, dois, três. Manda no chat aí. Já manda. Galera, alguém tem alguma coisa aí? Eu vou esquentar ovo. Aqui, eu mando... Vai esquentando aí, eu vou dando uma procurada por aqui. Alguém tem comida, por favor? Eu tô esquentando ovo. Eu só tenho pra mim, cara. Eu tenho o suficiente pra mim. Eu vou indo lá já, mano. Vamos lá. Eu vou esperar o março. Eu tô... Vem, vou lá pegar o meu inscrito também. Vem aqui, ó. Essa aqui que você tá fazendo? Faz um andar aqui. Não para de cantar, caramba. Muito... Muito babaca, meu filho. Muito babaca. Aí, eu consegui o... Aquele... Aquele pôster lá. Boa. Pôster? Caraca, não. Qual? O dos criadores. Criadores do mod de fóssil. O Zoroidio já foi lá pra cá. Como assim? O quê? Eu tô indo no ninho do dragão. Eu não sou retardado. A gente tem que matar o dragão, faria. Então, depois que a gente mata, a gente lutia. É o normal. Dessa vez, vamos pegar só as escamas, assim? Pegar respiração. Eu gosto de pegar bastante sangue de dragão, mas ok. Se quiser, ainda tem bastante prata, gente. É bom pra fazer farm de zumbi. Ela falou o seguinte. Ah, na moral, morreu de novo. Ele morreu aí também? Mano, tem que ver onde é que ele tá morrendo, velho. Onde você morreu? É, ó. Eu tinha visto ele morrendo lá, mas mesmo hoje eu tô mostrando. Marca, marca. Uh, poste de petróleo. Não vou nem perder tempo. Ok, fica... É, mais ou menos onde se marcou, mas é um pouco mais. battó. Bele, blá, 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 blá. Mama. Lombo. Tava voando. É, gente. Fala um... Fala um número aí... De uma casa. Vinte e quatro. Eu falei de uma casa. Como assim? Ó, ó. Vinte e quatro. Quatro é o número de uma casa. Sete. Deu sete aqui pra mim. Tem um slime de piche, tem um slime de piche, sai, sai Pô, tem água aqui perto, velho Eu sei, mas essa água não vai ser suficiente Ah, eu vou falar uma coisa, se vocês tentarem trancar um dragão de gelo na água, eu vou chamar vocês de burro Vocês querem morrer congelado por acaso, debaixo d'água? Eu vou pegar minha mochilinha de escute Mano, não adianta, o gelo dele passa por baixo d'água, ele congela, ele vai matar vocês sufocados Então, um segundo, mochilinha de escute, peguei Que? Pelo merda? Pô, é a minha mochila de... Não, 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 ah não, o tamanho dele Morre Você tem mochila de escute ou muffins? Eu não, tem dele Eu tenho, pô Tá, quero... Mini, bichos Morre tudo Tio dragão, tô vendo, tô vendo, tô vendo, tô vendo Ele tá perto d'água Ah, não, mas... Não, ele tá do lado doceando Caiu na água, caiu na água Ah, ele tá voando, ele tá voando Eu matei todos E um morto foi me afetar, velho Ele não tá voando, ele tá subindo Agora não conseguiu correr, tá, gente? Depois de ser... Ah, agora foi, velho Nossa, primeira vez Ele tá na terra Você não é do verão, irmão Vai pra... vai pro inverno Ele tá dentro da floresta? Ele não leva ataque Ele tá bugado Ele não leva ataque Mano, qual profundidade vai essa ravina? Deixa eu ver ali Ele não leva ataque Caramba, velho Ela é vai baixo, velho Agora tá levando Agora tá sendo espancado Parou de levar ataque de novo Meu irmão Tá lagado É, velho Bem embaixo A gente tá explorando Um novo chunk novo Agora ele levou Uma rajada de poder Mas morreu, morreu Não é possível Olha esse bicho Me fala aí Quando matarem ele Ai, tu zotaque O ataque é teleguiado Não chega Ouch Ai Meu crânio Tentei como se minha mandíbula Tivesse estendido o músculo Ah Ah Lá, glá, glá Glá, glá, glá Glá, glá Minha língua tá ok Lembrei que lá perto da Do negócio de magia Tem coelho Vida, qual a vida? 103 Meu Deus Ele dá muito pouco dano Ele dá muito pouco dano Físico sim Caramba, amigo Ah Lembrei O dragão tinha estrelido Minha calça, velho Não, não, não voa Não voa Não, não voa Não voa Eu não quero Eu quero voar Pare Vim na água Pra tentar voar Meu irmão Você acha que tu é quem? A comem, velho? Você acha que eu vou ter o... Ô, quem quer um crânio de dragão nível 5 aí? Quê? Falando nisso Eu acho que eu vou minerar por aqui, gente Vou fazer um negócio aqui Pra procurar dragão Morre golfinho Barra dragão do caramba Quem que volta em eu caçar dragão aqui? Quê? Quem que volta em eu caçar dragão aqui? Caçando de gelo Você é caça de fogo GG Não, eu vou caçar dragão nível 5 de gelo Esqueleto só, né? Porque eu acho que você não mata um nível 5, não É crânio de dragão nível 4 Alguém tem interesse? Eu quero Eu, 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 eu Eu quero, eu quero Vou dar pro Muffins Porque você tinha pegado aquele lá O HD HD, velho? Ah, velho Eu tô confundindo os nomes já O dragão viado, velho Pare golfinho Golfinho Olha o golfinho Vai lá papagaio Na moral Na moral que não tá querendo abrir a mochila Vai lá papagaio Vai lá papagaio Eu tô sendo acertado pelo meu próprio poder Agora foi Matei Eu quero um pouco das escamas Eu quero um pouquinho Deixa eu guardar Deixa eu guardar um pouco do lixo aqui Aqui Peguei Ah, dá Quantos deu? Quantos deu? Eu vou te dar metade aqui, ó Pega Quantos? 37 Nossa, boa Eu vou passar mais Deixa eu ver se a armadura de dragão de ilha é bonita Caraca, é bonita É bonita Depende Eu prefiro o de safira, cara O de safirão é bonito Não, mas tipo Comparado a de fogo, mano A de ilha é absurda de venda É, eu não sei Eu gosto mais Eu gosto mais da armadura de dragão cinza E do vermelho Da de fogo Da de ilha eu gosto do de safira E o de snow Seria o... Não, é porque assim A armadura de dragão Comparado a vamos dizer Eu não sei Aquela lá de it parece um lagarto Tá ligado? A de gel também parece um largato As duas parecem um largato 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 Mano, a mais bonita Na minha opinião É aso Eles são largatixas com asas Que que vocês estão falando? Largato Largato Hayato, Hayato Ah, ainda tem dois packs Coitado do Hayato, cara O Hayato tava na live Agora, antes Hayato é o nome do filho do Kira Que que você tá falando? O Kira tem filho? Tem... Não tem filho É que ele pegou o rosto de outra pessoa Pra se disfarçar Pro outro não saber quem ele era Daí o filho do... Do cara que ele roubou o rosto Se chamava Hayato Você não lembra? Não Ah Nossa Mas você desenterrou essa O cara que... Não é bem assim Ele roubou o rosto Ele basicamente Converteu a pessoa É, ele usou o stand da menina lá E é... E daí transformou em... Cara No cara lá Eu acho que a gente tá falando de coisa diferente Eu não... Eu não terminei Death Note ainda Não, 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 não terminei Eu não terminei Eu não terminei Eu não terminei O Kira morre Eu não terminei Eu não terminei Eu não terminei Não sei Não é o Kira do... Não é o Kira do Death Note É o Kira de Jojo Velho O Kira e o Jô Eu não velho Eu entendi Que é o Kira de Jojo Porque você falou standard Mas eu tô falando de... Eu nunca terminei Death Note Eu me lembrei Quando eu passei mais um Kira E veio mais um Pé? Eu disse É uma taxa, cara Gente, vocês duvidam fazer uma conquista? Quem duvida fazer uma conquista? Quem duvida fazer uma conquista? Quem duvida fazer uma conquista? Ninguém Vou fazer outra Vou fazer outra Presta atenção Presta atenção Barulho de carregar O Maffi Você tá escutando O barulho de dragão? Tipo Parece que tá dentro de caverna Não, mano Você não escutou Caraca Vem aqui onde eu tô rápido Ó Eu vou tirar frente Vem aqui onde a gente vê esse bagulho Meu cara Acho que é um ninja dragão É, na superfície É uma coisa muito melhor Olha esse bichinho Tá um dragão pequeno Ah, tá A gente achou pra caramba No deserto, Muffins Ali Olha pra trás, irmão Tu é cego? É, eu sabia que esse é o nível 5, amigo Não, não Não, não Não, não Isso aqui é 4 Isso aqui é 4 Sua, Barbie Amigo, a gente achou o nível 5 Eu sabia que tava Isso aqui é nível 4 Isso aqui é nível 4 Confia na calma Não, não Pera, como assim o nível 5? Vocês acharam na caverna? Não, não A gente tava fora Eu acho que ele subiu a caverna Não, gente Não O nível 4 é o nível 5 Pera, eu vou aí Daqui a pouco Tô terminando a missão aqui Vocês esperam eu terminar aqui? Não, a gente não pode Ai, para de acertar, por favor Eu vou morrer Dragão de merda É muito grande A gente vai morrer A gente vai muito morrer Ele vai... Ele tá tentando voar Não tente voar Não Se ele voar, é tchau Se ele voar, é tchau Se ele voar, a gente morre É o nível 5 Ou 4 É 4, irmão Tu é surdo? Ele dá muito dano no tapa Ele te taca pra muito longe O dano não chega a ser tanto Aí mesmo onde tava o dragão É esse dragão que ele tava enfrentando, gente Coitado, velho Mano, eu sabia Eu falei Eu tô escutando Metralha, flecha, pixel Oi Metralha, flecha Que cara que eu tô tentando fazer Gente, cês esperam uns minutinhos Manda aí, na verdade, waypoint Alguém? Pelo amor de Deus A gente não pode agora, cara A gente tá muito ocupado Muito ocupado Muito É melhor Como que? E eu? Ué Amigo? Estou aqui Não O Miley tá travando o botão aqui pra abrir a mochila Não tá indo Depois tem que clicar ele e outro botão Por exemplo isso Pronto, foi Morreu Morreu Matamos Mano, vê se era o nível Vê se é mesmo Ah, eu queria tirar print, velho Ah, amigo Era um level Ou quatro Mãe de dragão, você conseguiu o ovo Não Eu tenho o ovo de dragão Não, não, na moral Você não vai ficar É meu É meu Não, não, não Antes disso Antes disso Pixel Pixel Eu lembro o que eu tinha falado Ele vai ser pra forja de dragão Ok? O que? Ele é pra forja de dragão O nosso foco pra ele vai ser forja de dragão Ele vai ser trabalhador Ah, vai ser pra todo Não Não, eu tô Não, eu tô falando Não, o que eu tô falando Ele vai ajudar na forja de dragão Não quero nem você falar de monopolizar Tá bom Vai pro computador, mas é isso Precisa Ah, o maluco pegou um ovo Ovo Melhor a cabeça dele aí Melhor a cabeça dele aí Era um nível quatro Pode pegar Mano, sabe qual sorte que você Pera O ninho dele pode ter ovo de dragão Então, vamos lá ver Pô, qual que é a chance De um nível quatro De dar o ovo Você sabe É, só se for fêmea Então, 50% É, 50% de chance De ter pegado Olha onde ele saiu Olha aqui onde ele saiu Olha ele Vocês esperam uns minutinhos aí Nossa, olha o buracão que ele fez Meu, ele tava debaixo da terra mesmo Eu falei Eu falei Mano, o dragão parece que tá sendo doido Vocês não acreditaram? Não, vocês estão me escutando O que eu falei? Vocês esperam que eu tô tentando terminar ainda aqui É, tem muito minério também Eu só vou querer um Eu só vou querer Para você ter visão noturna Mano, vamos jogo Carrega Mano, deixa eu logo pegar minha conquista Esse jogo Por favor Te amo Cara do céu Mano, deve ter matado um nível quatro Não é, rapaz Entende? Você não gostou? Não Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo E aí Eu amo Ai-o Aí, curou Eu acho que tem chance de vir no baú Tem chance Qual a chance de eu multiplicar esse ovo? Dá pra multiplicar Só que tem chance dele sumir, então eu não vou tentar não Ele quer minerar os negócios Rapidinho O Muffins eu tenho O Muffins, eu tenho fortuna, pera eu chegar aí Beleza, vamos dividir no meio o dinheiro Sim, concordo Sério que você vai querer dividir diamante, ô Pixel? Oi? Eu tenho muito diamante, isso é sacanagem Eu tenho 40 Eu tenho 10 Eu tenho menos de 10, claro Nem tenho tanto dinheiro, cara Tô vendo um só Oi gente, aonde vocês estão? Ali ó, mais um dinheiro de diamante Mais um Vocês podem passar o waypoint? Pode, eu vou criar um aqui Mano do céu A gente matou, né? Eu falei, né mano? Pensei, pô mano Deve ter algum dragão aqui, né velho Esse daí é o nível 4, não foi o 5 Mano, esse nível 4 já é desse tamanho De nível 5, que legal pra eu ser gente Tá Vamos esconder aqui no ninho desse dragão aqui E vou lá comer Por que você não usou o waypoint? Ah, tá sem o stone, ok Ah, ele fricou com o ovo, que três vezes queriam ouvir Hum, depois bora minera Como é que vocês acham mais um dragão, né? Uhum Eu vou cavar na camada 22 Eu só quero confirmar a coordenada do ninho mesmo Mano, tem troll aqui embaixo também Pixel, você não quitou ainda não, né? A moça esvazada aí vai ser engraçada Eu vou ser solado Falou também, ó Hidratem-se Faz bem pra saúde Ele é uma pedra do caminho no que duas no rim Que frase melhor? É... A frase do Einstein A frase do Einstein é melhor Mano Eu prefiro uma pedra no caminho do que sair uma pedra pela minha virilha Qual mais? Eu acabei de notar um negócio Porque quando você enfrentar um dragão em um indie dragão Eu acabei de notar que aqui embaixo não tem bosta nenhuma de mana Para a gente fazer um desafio de manobra A gente vai acabar muito rápido A gente não vai se ferrar Eu roubo em ferrar, né? Porque... É, eu vou fazer fast charge numa crossbow Ah, nessa época eu não tinha crossbow Então eu não vou poder fazer Então eu vou fazer um arco com um power máximo aí Sobrou esqueleto do dragão ou nem isso? Não é isso Tá que bom na H22Z Caiu a internet É... Eu tô ferrado Tá escrito que tá sem internet, ô Muffins Mas tá com internet Mano, já volto É... Então... Minha internet acabou de desconectar e reconectar ao mesmo tempo Então eu não reconecto Então se caiu o OBS, caiu o Xavar E agora eu tô voltando Chacha madness Então volta rápido Eu tenho um jeito, eu tenho que falar Eu tenho que ver um jeito de deixar minha língua mais rápida Eu tô muito travada ainda E é por isso que eu tô do Xuris Que eu nunca... Eu rir se eu sei lá, velho Só saaguei eu Só saaguei eu, caguei Nossa Repete aí Que eu não entendi direito Sei lá Vou caguei pra eu só saaguei eu, velho Não, não Falei que eu caguei não Falei o outro Esse acabou de ser adotado Eu entrei no server maravilhosamente Tá ficando de dia E ele foi morto por um esqueleto Zero, eu vou te contar um negócio Acontece que aqui na caverna Tem troll que tá carregando o martelo do Thor Como assim o martelo do Thor é de outro mod Tem, não é muito não Já enfrentei mais E eu não tô no high ground É, você tá em lugar baixo Sim É, tu se ferrou então Vai manopla Eu sei que tu tanca Eu confio no seu poder Manopla de merda Não ajuda Embosta em uma Quando eu preciso Tá sem mano, né Se quiser te contar um segredo do Towncraft Já que ninja e dragões Eles são pura magia Eles diminuíram o tanto de magia Que spawnavam Então, pra Severs Ele vai ter zero de magia Ai, matei Matei todos os cantos Ai, que desculpa Por um lado Esse daqui é uma farm O que é absurdo Por outro lado Esse daqui é um lugar Que eu vou morrer Muito fácil Tá muito escuro aí Não, eu tô com a mochila de squid Aqui tem água Mas tá escuro pacas É, você tá com a mochila de squid Eu tô, mas eu acho que eu vou ficar com isso daqui mesmo O bright do meu jogo tá muito alto Isso não muda muita coisa Tá, era pra vocês terem marcado na entrada do ninho Mas obrigado Eu vou ter que realmente cavar até embaixo Não, é só você vir aqui Tem um buraco gigante Tá cego Ah, Muffy Você tá perto do buraco gigante? Eu estou Tipo, tá do seu lado O buraco gigante Mano Você tá perto do buraco gigante? Zero, você é cego Você acabou de passar do lado dele Ela tô Pera Ele levou um dano de queda Ah, mano Eu nunca vi Aninho de dragão de gelo Deixa eu Ficar de mochila aqui Nossa, tô fazendo outra capa aí Mano, olha quanto mob, velho Eu avisei Eu precisava de ajuda É melhor eu pegar As queens Vou fazer minha casa aqui Caraca, mano Lá para o azul, eu quero Tem safira também Você não viu a safira ali? Eu não sei pra quem é o safira Decorativo Achei um lit 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 Um lit, velho Ah, tô doida Ah, o maguinho dos maguinho Vou te ajudar Matei É, eu tô upado, meu amigo Oh, mano Você não entendeu o que Que não é pra usar magia Quando eu tô aqui Eu vou limpar por áreas Ah, esse daí não é o lixo Esse daí eu servo dele O servo dele é fraco pra caramba Pegando a prata Eu vou vendo o que tem no baú Que tal A prata dá pra pegar na mão Ah, eu tinha visto um troll pra cá E tem um troll ali É um troll de gelo? Mano, brincadeira Que é um troll de gelo Mano, troll de gelo São os mais bonitos De enfrentar Eu não sei disso É, eu vou Você tá aqui Eu já decorei a localização De todos os diamantes Você vai querer pegar? Você decorou ou você marcou? Eu decorei Peraí Hum, então já vai indo lá Eu tô primeiro Dando uma bisoiada Aqui nos negócios Eu não quero perder A chance de ter um ovo de dragão Aqui nos baús Não, imagina a gente jogando Nessa caverna No RLCraft A gente ia morrer de frio Tem noção disso? Não, tem um dragão especial Só do RLCraft Sério? Sério Ele é considerado O dragão mais poderoso De todos Ele é um único dragão Da superfície Que dropa ovo, tá? Au Morre Bom, eu tinha que fazer uma geleira Tá ligado? Eu quebrava aí Eu sei a água Mas eu tava enganado Oh, dropa aí Fica aí com fortuna Que eu vou pegar os bagulhos Fala onde tem os diamantes aí Tem um aí na sua frente Não tem? Peguei já Beleza, tem mais um aqui Peraí, tem Tô pegando safira também Porque safira é bonito pra caramba De usar isso de coração Tem mais um aqui Eu espero que vai ter esse diamante Deixa eu dar uma olhada Carvão Mais safira Mais safira Deixa eu dar uma pulada na água Só pra ver o que eu vou pegar aqui Silver Mais safira Acho que o resto do diamante Vai tá aí nessa direção Já achei um Tem mais três bagulhos Tem um monte de bagulho no teto E um meio pra cima Tem um diamante ali no teto Ajuda aí a subir Esse daqui é diamante Esse daqui é silver Já vou quebrar o silver O diamante é aquele ali Caraca, o que foi isolado? Mas não consigo cansar ainda o diamante Não Constrair uma ponte Constrair uma ponte Tá lá Porque lá tem outro diamante Eu pulei Dá licença Vai pro lado Eu consegui quebrar esse daqui Tá bom? É, vai continuar da ponte pra lá Ali tem outro Continuar a ponte pra lá Tá sem bloco ali Tá sem bloco? Ah, vai pegando então Vamos ver aqui ainda Cadê o ovo? Caraca, foi um diamante que ele deu lá pra esse bagulho Beleza Aí vai ter um pouquinho Oxi, olha o creeper aqui em cima Ah, tem outro diamante ali Do pro meio É, se você quer pular na minha ponte aqui Se você quiser vir pra mim É, deve estar mirando em mim É, um deles mirou em mim Eu tô tentando acertar Mas tá difícil Aquilo é silver, né? É Eu sabia porque você construiu uma torre Tá aqui Tem diamante aí? Sim, você Não, tem diamante aqui Você saiu vazado daqui Foi lá embaixo É, porque aqui embaixo também pode ter Lá embaixo eu achei mais um Mas eu não sei se você pegou Eu tô dando uma olhada aqui pelo teto E vendo aqui com opt-fine se aparece mais algum Ai, que saudade de um balde de água agora É, é doido, né? Tá, aonde? Porque você falou que tem dima Aqui é silver Mano, não tem mais dima em cima não Tá cego Pegou o que tinha aqui em cima? Eu peguei o que tinha aqui em cima E tô pegando XP daqui de baixo Como é que eu vou fazer pra ver se lima? Hum, dá seus pulos Pulou Pulou Vou Vou Jogou Zero Vem cá Ai Tô fazendo farm XP Eu tô fazendo farm de... Ô, meu XP, ô Tô morrendo Olha, zero Aonde que tem meu diamante? Aonde que tem meu diamante? Não é uma safira? Não, aqui ó É um diamante Aquilo? Ah, tá, vi ali em cima do balde Dá pra dar licença enquanto eu tô fazendo parkour? Tá, veio onze diamantes Fica... Três pra mim e... Sete pra você? Tem mais diamante pra cá Mostrei Naquela direção ali, ó Naquela ali? Não, ali não tem mais nenhum diamante? Cê é cego? Aí, aqui ó Eu acho que é um silver Eu acho que é um silver É, aqui, ó Aqui, aqui, ó Deixa eu ver Pega aqui, mas eu tô solando direto pra cima Ah, caramba Comeado Comeadaço Então come Eu tô procurando diamante, eu achei um silver ali Silver Eu tô escutando barulho do troll aí É ou não? Ó, eu vou subir nesse pilar pra ver se não tô enxergando errado Ah, só tem um silver ali, tá? Ah, agora eu escutei O troll tá pra lá Não indo mais pra troll Eu matei tanto nesse bagulho aqui Meu amigo E a gente também virou flash aqui, né? Olha pro outro lado Não tem outro mundo aqui, eles chegam a metade Três, quantas ultimas que vem? Ó, veio onze Cê acha? Três pra mim e... De oito pra você eu divido melhor Quatro, faltou sete pra mim Ó, três... Ah, quatro pra tu... Ah, pode ser Mais de boa Eu só venho aqui mais pelo XP? Ah, eu tô vazando Não sei você Bora procurar mais dragolão Então, eu tô te perguntando Você quer gelo ou de fogo? Cara, eu vou querer... Bem, já que a gente já tem um de... Mano, eu acho que eu vou querer um de gelo Porque eu dei uma olhada lá A arma de gelo não tem uma roubada Como assim uma roubada? Tem uma arma de gelo que dá 60 de dano de Dragon Steel Dragon Steel é tanto pro gelo quanto de fogo Deixa eu dar uma olhada aqui Ah, esse... Deixa eu pesquisar aqui Fale Acho que elas são muito parecidas Por... Por isso que pra mim eu tô cagando qual que fazer Não, 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 não... Eu acho que é a Fire Dragon Steel Blade Fold, tá ligado? É a Blade Fold... Eu acho que é uma Blade Fold Não, eu acho que é por causa do delay que ela não é boa Ela demora muito pra dar um hit entre os intervalos de hit 1.6 segundos Essa daqui que eu tô ela dá... 20... 20,25 e tem 1.12 de demora Então dá um hit, já carrega outro, já carrega outro, já carrega outro É legal aqui quanto maior mais rápido é, né? É, quanto menor mais rápido é Não Não, ó, vou tentar te explicar Quanto for maior o número de speed, melhor Na verdade, aquele número lá... Na velocidade que você dá um soco, tá ligado? Não, ó... Vou tentar... Ó... Vamo lá, a minha picareta tem 1.2 E cadê? Eu... Cadê... Eu tenho alguma coisa com menor aqui? E esse martelo é 0.8 O martelo... Eu dou um hit e ele demora pra carregar A picareta é mais rápida Entendeu? Quanto maior for aquele número, melhor Você não me protege, eu tô muito lagado É... Cara, eu saí daí já Mas você tá parado aqui É, você tá mesmo muito lagado E aí? Tá parado mesmo ou eu tô lagado? Tô pegando seus 7 diamantes, eu tô parado mesmo Não joga pra mim não, senão eu vou acabar ca... Eu vou acabar ca... Eu vou acabar caindo que serve daqui a pouco Eu vou ter certeza Tá muito travado eu dropei ali, ó Ai... Aonde? Você consegui... Você já pegou Meu Deus... Calma, eu vou quitar do seu abrir entrar E aí? Deixa eu ver como fica a arma de troll na mochila Tá muito top É... Eu não gostei... É... Só deixa eu ver Entrou Tá ok Um teste de matar, na verdade Mano, onde que o Kuraminha foi parar? Deixa eu ver aqui no minimapa Vamos galerinha da live Oi... De boa Miguel Santana Pensa, se a gente tá de boa, então de boa, cara Suave naná Nossa, o Kuraminha tá lá na Dark Oak Forest Tá, mas então você vai escolher dragão de gelo ou de fogo? Mano, eu acho que o de gelo é mais fácil De gelo? A gente vai ter que minerar no gelo, sem noção disso, né? CK do jogo Vou dar sua fonte de novo, de um dragão subindo pra ter risco no outro É, porque o Kuraminha tava provavelmente na caverna Ó, eu não tô mais aí Eu fui lá pra minha base Meu Deus, você me ferra, né? Aí, você me ferra, eu não sou obrigado a ficar aí Opa... Qual o malu quebrou no seu analyzer? É, não dá pra colocar não Ah, e a sua live tá lagadíssima É, o jogo que tá lagado Olha o meu rosto aí, ele tá de boa Tá beleza, o server tá carregando Pra você, eu tô com quantos barrinhas, eu falo? É... você tá com o máximo agora que você acabou de entrar Beleza Beleza, eu fico muito legal Pode compensar ele passar o dragão sozinho? Hã? Pode compensar ele passar o dragão sozinho, só que tá outro lado do bagulho, né? Mano, eu vou explicar pra quem não sabe Esse baú aqui, as farmas funcionam assim Vou atacar o minério, aí ele vai cair o item e ele vai vir aqui Aí a fornalha vai consumir o item, vai pegar o item e vai atacar aqui de dentro Porque esse baú, qualquer coisa que você colocar em cima, ó Ele vai consumir Eita Esse aqui é o do jogo de novo Ó, não foi Caraca, você tem um peco de bagulho? É, eu tenho um pouquinho guardado aqui também Não, não é, mano, eu tô jogando SkyBlock, SkyWars, sei lá, porque eu tô com uma liga Pra mim, eu tô na ilha? Não, eu tô mesmo na ilha Ué, como assim? Ah, agora cai, você tá com três barrinhas, que nem eu Ah, eu acho que eu vou caçar o dragão, só que perto do spawn E por algum motivo minha mana aqui do meu manopla tá zerada É, porque em volta aí não tem nada de mana, entendeu? Tem alguma coisa, tipo, aumenta a mana que eu consigo, tipo... Tinha uma manopla, tinha uma manopla no... Caiu de novo Tem uma manopla do towncraft que fazia isso E aumentava a quantidade de mana que eu possui? Não, é que, é, diminui a quantidade de mana que você consumia Não, por exemplo, eu quero uma coisa que... Eu, por exemplo, eu consigo carregar 129 de mana aqui no meu manopla Oh, velho Aí, no caso, eu quero alguma coisa que, por exemplo, eu possa fazer eu carregar 200, tá ligado? De mana Não, eu vou perguntar, eu acho que ele não deve ter feito isso, eu não tô acreditando, velho Eu acho que ele vai falar, ah, eu não peguei nada, mas aí vai ver... Ah, não Já que são, já que nós somos tios Nem tem mais guerra, tá ligado? O que ele tá falando? Não, hoje é guerra Só que a gente tá se atacando, olha o que muda Bora lá pegar de volta, ô Muffins Hum, mano, tem que ter uma boca pra baixo, um segundo Ah, real, né, eu tenho uma poderzinha de gelo, vou acabar com ele pra chegar rolando Ah, não é só você Mano, eu preciso de uma picareta com fortuna, vou... Eu tenho uma picareta ruim aqui? Se dá pra pegar fortuna Mano Essa daqui tá, essa daqui tá toda cagada, vamos ver Pra tirar fortuna eu vou tentar aqui Eficiência, não, não tá com fortuna não Mano, eu quero de uma coisa que tem arqueologia, então é um tamanho de arqueologia Você não prefere pela antologia? Mano, eu preciso de mais fóssil, tá ligado? Então, a arqueologia vai dar aquele fóssil lá... Dos papeizinhos Então, do biofóssil normal, tá bom, bota no analyzer Do biofóssil? É, exato Não, não biofóssil Eu não sei como, por exemplo, aquele fóssil normal de espelho de dinossauro Então, biofóssil Então, qual que é o encantamento que dá? É, para a antologia É, você tem? Tenho um nível 1, só que eu troquei ele e vou usar Então, mas tem alguma coisa que consegue fazer eu carregar mais mana na minha malota aqui? Por exemplo, eu consigo carregar 160 que eu acabei de levar Eu não sei Talvez a roupa de Vis vai te ajudar, mas Ela precisa de muito negócio Por que que minha picareta tava aqui? Eu não tava no meu inventário? Ah, mas que dragão é mais bonita? Uma armadura de dragão de silver? Ou então uma armadura de dragão de... dragão branco? Que? Que? A armadura mais bonita? É de dragão de... Silver Silver Silver, silver, silver Dragão de silver A armadura de dragão branco é muito mézinha Acho que silver fica mais bonita, ela fica mais prateada Mas uma discussão de ricos, você não é rico Como assim? Não tenho o suficiente pra pegar os negócios Muffins e aí mais um seguidor Qual a versão? Você pode me falar qual a versão? É a versão 1.12.2 do Forge Todos os mods estão aí na descrição do YouTube se você quiser dar uma olhada E acho que é só Tipo tem... 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 Posso ter um acrolet revival Então craft E aí tem fire como os principais São tipo os mods que são mais trabalhados aqui Não vai ver ninguém trabalhando com host Ninguém trabalhando com... Funcraft Spartan é só o shield, né mano? A gente só usa o shield do Spartan Não... Spartan a gente usa Só pra fazer shield Não, Spartan é in fire Essas armas aqui Qual? Essas armas aí diferentonas Tipo... Essa... Arma que eu tô de fogo Ela é do Spartan é in fire Esse martelo aqui O... O arco de dragão que eu tô usando de gelo Tem ato de dragão de gelo? Tem, só que ela não é muito eficiente não O que que é bom pra fazer com ação de gelo? Arma... Nossa... Dragão de gelo, acho que é espada Só pra matar Tipo... Ela é boa contra dragões de fogo Mas... Você não vai usar muito contra dragões de fogo Pesaço, né? Então, porque eu também uso mal Nossa... É... Eu não sei o que você vai usar Broma... Pode trocar fornalho de obisí Ele é por um inter... 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 Não é inter-boni não, velho Fica bem claro isso pra ele Fica bem claro isso pra ele Nos jogos, cara Sério... GG é good game É tipo... Bom jogo, cara Você foi bom Foi bom enquanto durou pra ele Mano, eu tô pegando biofossil a partir de petróleo Sabe o quanto que eu tô já? Ah... 45 Sabe Se eu quiser farmar, eu farmo aqui Eu consegui um monte de... Dinheiro... De orno... De bagulho... Mas... E até agora não quebrou, você acredita? Eu já tipo... Peguei uns... Deixa eu ver... 10 ornos aqui no... No... Eu não quebrou Sorte, né? Mano, eu tô vendo os meus waypoints Quais são, velho Tá aparecendo no minimapa? Eu não tô vendo no minimapa Tem a formiga que é aqui Tem o clube do ovo Tem... Aqui na neve não vai ter nada, né? Eu acho que não vai ter nada não Cadê? Vamos lá Esse daqui foi onde que eu tinha parado Eu acho que... Eu não vou mais aqui Porque aqui é onde que tava os itens do... 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 Do outro lado Esse daqui é qual? Ah, esse daqui é da sua base Esse daqui é do ninja de dra... Ah, eu removo? Ah, eu vou remover, vai O lab eu vou deixar Só que vou deixar ele off A formiga é a mesma coisa Mano, 53 osso de dragão Terminei tudo... Não, osso de dragão De... Dinossauro Por favor, venham coisas boas, cara É... Tá, se ele tá pronto aí pra ir atrás dele? Ir atrás de quem? Por a minha E deixa você ficar com todos os itens dele De menos a... Furnace Ele não ia ter Eu vou morrer umas 40 vezes Eu acho que ele não tem que ter pronto Ele não fez... Não Vério Ele pegou o baú Que tava uns itens aqui O Kurami estava onde? Ele tá aqui Ele tá indo pra casa do Pixel Eu vou teleportar lá Eu vou jogar sua mão Eu vou teleportar Pegar as botas de agilidade e correr atrás dele Com a faca Ah, a faca de veneno que o Kost matou Não lembra não? Me avisa aí quando você estiver pronto aqui Consegui DNA de tigre Dente de sabre Mais bone meal Consegui DNA de... Mano, eu já fui fazer meio que uma sala Esse daqui eu já tô lotado, gente Eu não preciso Eu tô afim de pegar uma sala minha aqui E eu vou botar assim Uma cabeça de dragão Está no 5, uma de 4, 3, 2, 1, tá ligado? Eu tentei Mano, não fica tão legal Faz uma sala De preferência faça uma sala ímpar, tá? É que o tamanho é muito desregular Pra colocar as cabeças de dragão Tá, vamos colocar os DNA de dinossauros aqui de volta Mano, você quer um DNA de... Eu já tenho esse DNA desse bicho aqui Mano, como é que eu fui fazendo a amadora de silver completo? Eu não gosto delas não Tem gente que gosta Eu não gosto do capacete dela Não, o capacete dela até que é legal Mas é muito diferenciado Eu tô usando óculos de... É tão crepe, tá ligado? Fica muito estranho Se não tiver, a gente já sabe o que fazer, né? É bom ele correr Só deixa eu confirmar se ele estava pelo menos no waypoint que ele mandou Tá, ele estava lá Mas eu vi que ele correu pra alguma direção Um saco aos sushos Porque todos os nomes de dinossauro praticamente terminam com chus Não, com luz, quero dizer É, o Kuraminha tá... O Kuraminha tá no meio do oceano Ele tá indo pra arquipélago que eu também tô registrado Então já sei onde caçar ele de qualquer jeito Pô, bora fazer o seguinte Se, tipo, a pessoa tiver lá no DR e quiser matar alguém Ela não rouba nem, tipo, assim É item raro, muito raro que a gente vai te pegar Não, isso daí não Roubar pode Não pode roubar o que tá na mochila Porque na mochila normalmente o pessoal guarda os negócios importantes, entendeu? Então Então você não pode roubar a mochila Mas vamos lá Então eu guardo as minhas na mochila pra ninguém roubar Por isso que eu tenho três mochilas, cara Aí o Pixel roubou minha mochila Ele roubou sua mochila Mano, ele roubou porque você matou os cachorros dele Isso daí foi um negócio que você não tava no server Você não queria entrar Você disse que aqui tá da série Você disse isso, então Você perdeu Você disse assim Eu vou sair da série, não vou mais jogar Nunca Aí foi lá e distribuiu seus itens Aí depois você não anda e fala Ai, eu voltei Ha, ha, ha Aí não dá, né? A sua outra A sua outra Você disse também que não ia Depois você mandou no meu PV Não dá mais pra eu jogar Não vou mais jogar Mas se você fica, não Como faço pra entrar? Faço, minha amiga Com o Cedilha Mas continuando Pra você entrar Você precisa de Fato com o Cedilha, velho Né, ele fez Ele escreveu Faço com o 2S Faço com o 2S Com o Cedilha É Pra você entrar Você precisa pegar todos os mods Colocar na versão .2.2.2 Com o ford certo Aí depois tem o Colocar o código do servidor Do Aternos E o server não vai tá aberto pra sempre Então ele fica só algumas vezes aberto Deixa eu pegar aqui o chat E pior Pra quem sabe mexer com mods Isso daqui é brincadeira de criança Né, o Muffins? Pra pegar esses mods Normalmente Pô, eu não tenho muita coisa Mas eu também tenho muita coisa Eu tô ligando Deixa eu dar F3H Deixa eu ver aqui Ela tá com durabilidade 11 ainda Dá pra aguentar até lá Deixa eu ver aqui Fazer Bastante maúdo Eu só vou botar Eu tô com preguiça De ficar pulando bloco Então vou usar A bota que Pula bloco automaticamente Fica com F3H Ela foi pra 10? Não Ah, então eu não tô tomando dano de queda Então é de boa Só não preciso Só não posso tomar dano de bicho Então é de 10, bro Então é de 10 Tá de 10 Não, é de 10 Que que cê quer? Não, é de 10 Que? Bicho Hum, eu acho que os meus balacos lá Eu vou deixar aqui Ah, o Guerra pelo menos Só vai ser hoje, né? Ou se quer ficar por mais tempo Uma bruxa no pântano Ela tá pedindo pra morrer Tem uma bruxa Tem uma bruxa aqui Pedindo pra morrer Vem cá Vem Vem Não, o cara O cara que o pessoal Que agora Uma Fouca na Guerra Fouca na minha Que ele tinha matado O cachorro do outro Aí depois ele disse Que ia sair Voltou Saiu Voltou Aí ficou complicado Beleza Mais isso Mais isso E tem uma bruxa Não Até a próxima Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mano, ainda acho que os bichos mais chatos desse modpack inteiro são os bichos vanilla, cara. Vamos dar uma mineradinha. Eu vou pegar um pouquinho de ferro aqui. Vamos lá. 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 Lo dörem. Tá abrindo. Tá abrindo. Não, o software é detetado. Tá abrindo. Tá abrindo. Acho que pra pegar biofóssil, eu queria ir pela ontologista, mas com a ontologista vai ser muito complicado de pegar. Não é bom que vai estar assim voltando pra casa e colocando os negócios lá. Acabou de baixar, calma aí. Tá, eu tenho que escolher meu amigo. 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 Mano, entendi, eu tô num ritmo, mas eu não conto, eu tô no mesmo ritmo que o jogo tá pedindo, mas eu também não tô. Pronto, vamos. Tá baixando alguma coisa. Não, não vou escolher esse daqui porque eu tenho personagens engraçados. Tá, eu não sei qual você escolheu, pra mim não consigo escolher. Pronto. 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 Tchau. 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 Tá conectado o seu fone? Tchau. Desculpa, eu vou colocar aqui Vou colocar o petinho Ah, o petinho É fácil. É fácil, é fácil. Legenda por Sônia Ruberti 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 Vamo lá. Hum, tá com cara de caverna ali. Tá caverna aqui do meu lado, vamo lá. Vamo lá. Um Enderman. Fica coincidência lá. O que ele quebrou? Ah, o peitoral. A gente tem o mais pra lá possível. Ah, eu sei porque que não matou ele rápido. Eu tô com uma tocha na mão. Alguém é fraqueza, aí dá metade do dano. O que é que eu mando eu tô? Treze. Dá pra eu tô mais alta. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu acho que é do oceano, mas vamo lá. Agora uma caverna gigante vai ser top. E provavelmente vai ser o oceano, mas é a última que morre. Tem fé, eu quero dizer, e esperança. Ah, era o oceano. Tente não clicar, acho que eu vou colocar bloco. Tá, então vamos mais ou menos nessa camada. Que camada eu tô? Aqui, quinze. Vai quinze pra frente. Tô no meio doceano, não vou achar nada de importante. O máximo que eu vou achar aqui de interessante vai ser... Monstros, que monstros talvez indique que é uma caverna de dragão. Cadê o graveto? Vamo lá. Uma, duas, três. Mano, se eu achasse uma Stronghold aqui no Newland ia ser demais, cara. Vou achar ali pra baixo. Vamos só pegar isso. Sempre vou andar uma Cavucada do lado. Andes e também taca pra lá. Taca isso, taca isso. Taca isso. Taca isso. Taca isso. Taca isso. Taca isso. Taca. Vamos lá. Se a gente tiver dúvida e falar que eu estou usando o rack, porque eu estou nadando a ava, tem Fire Protection, tá? Parece ali no meu inventário, aqui, ó. Essa mochila aqui da Fire Protection. Minha mochila de mineração. Vamos lá, tem água por aqui? Tem ali, ó. Ah, mais um livro. Aqui tem uma ravina pra lá. Ali é a beirada de uma ravina. Quase sem dúvida. Uma leve dúvida, porque esse jogador adora me enganar. Aqui? Aqui na frente. Deve ter um caminho até ali. Aí, a ravina. A ravina é a melhor coisa pra quando você quer explorar negócio, cara. Ela tem muito minera, ela tem muito... muito. Tem que uma chance de dragão aqui perto. Ela é muito espaçosa. Ela é a 11. Ela tem outra com cima. Ah, é, eu tô sem a calça. Não, peitoral. Vou fazer um aqui. É ruim ficar andando sem peitoral, porque você tá uma dança e nem percebe. E aí, eu tô sem a calça. E aí, eu tô sem a calça. Não sei se dá pra pegar o turno das cavernas aqui em cima. Uma talha. Não tô vendo. Ou ela tá aqui pra baixo, ou ela tá aqui pra cima. Pront. Pra cima. Só tem uma coisa estranha ali que eu quero conferir o que que é, velho. Eu vim daqui. Não sei. Assim. Não sei qual... Oh, tá! É amigo. Obrigado. Vou pegar mais ferro aqui. Ferro nunca é demais. Sem falar que basicamente o único participante da série que tem realmente ferro sou eu. Tipo ferro o suficiente para dizer eu estou de boa. Não precisava mais mineral não. Tipo tem esmeralda, tem diamante. O que que me falta eu acho que... Safira eu já peguei ali. Safira eu gosto de bloco decorativo. Parece segunda-feira né. Que horas são? 8 horas gente. Eu já volto. Tchau. 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 você que não tem ninguém na live? Comenta! E aí Vamos lá. 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 Vamo Não sei se eu vou ter força pra dedotar ele Então eu vou tomar bastante cuidado Mas já que é um dragão de fogo Eu só não vou poder deixar ele me irritar Tô criando muita esperança, calma Não tenho certeza que quer ainda Tá só com formato parecido De vez em quando é só um engano É, tá aqui na frente É Eu acertei Na verdade Vamo ver a situação do Nii, vai Vou conseguir dar um Fazer um estragozinho no dragão aqui É um Morgon Nossa Tá Não sei se eu vou conseguir derrotar Vamo ver se Eu vou guardar um pouquinho de Cadar aqui na minha mochila de skid Liberar a mão Acho que eu consigo subir aqui Agora se for uma mãe Eu vou dar muita sorte Tem muito bicho No caminho pra Mano, tô acertando todos os morcegos Não Tem que olhar pra baixo Pra não acertar o osso Tem que fazer ele continuar a cavar, cara Não sei se eu chegar perto o suficiente Ele vai virar Quero ficar aqui perto do negócio pra eu sair Rápido Nossa, o bloco ele tá distraçando tudo pra lá Virou Vamos liberar um pouco aqui de item Agora tá cheiaça de coisa Guarda tudo aqui na mochila de skid, dane-se Flash Mais isso Eu escutei Bom que só prova a fogo de dragão Então, Tedbug, cuspi fogo Não tá mudando, ó Não, o fogo queima O fogo queima a área Ele não vai me dar dano Tá sem intenção Eu não tomo muito dano pra ele Na mochila de skid A única coisa que eu vou pegar Tarde Deixa eu guardar na mochila principal aqui Minha picareta Um pack de pedregulha aqui Eu acho que esse daqui é um tiro muito alto Eu tô trabalhando no achômetro O nível dele, tá? Tenho como Mesurar o nível dele por aqui Eu não tenho magia que nem o Muffins Pra ficar matando ele de Limitado, às vezes Tomara que esse pack de flecha serva Até aí Sorte que essa versão Os bichos eram muito bugados Vou pegar todo o XP aqui primeiro E os bichos deixar Tá feliz? Olha quanto Enderman ali Tá, vamos lá Vou dar uma limpada aqui Não quero perder nenhum item Para a aranha Tá Eu vou sair daqui de lixo Deixa eu ver aqui Tá Agora a questão Se for uma fêmea Se não for Errou Deixa eu dar uma limpada aqui No os Também Eu morro Também Despa para lá Que sonho Joga mais esse lixo aqui Para lá Vamos abrir a mochila Vai Vai Guarda lá Para o azul Por favor Seja uma fêmea Tá Vamos lá Era um macho Nível 4 Também Mano Matei Quantas flechas Sobrou 18 Caramba Tá Vamos guardar O tesouro Do dragão Com nós Nossa encantada Mais uma Das espadas aqui Volta Mais ferro E mais ouro Obsidian Ainda tenho esperança Minima De ter Negó- Um ovo de dragão Espalhado aqui Pluninho Deixa eu olhar para baixo Aqui Enquanto Guardar tudo Do dragote Carne Escama Já deu Mais de um pack Ali Minério Vamos guardar Na mochila De skit Sério Vai ser O que Mais vai ter Aqui Né Com certeza Que é o que Não vai faltar Ó Tem Terra aqui Tenho sangrado demais Tenho chorado Para cachorro Ano passado Eu morri Mas esse Ano Não Isso Para os itens E isso Para os outros Vamos lá Aqui Fazendo A limpa Aqui nos bichos E Enderman Também Conta Como Bicho Deve ter Mais um Para aí Barulheira Velho Eles Não morrem Em paz Eles Têm que Fazer Um som Da desgraça Protection Protection Break Tudo Que for Encantado Aqui Eu vou Levar Cara Aqui É uma Magia Ali Force Of Bending Modução Do ligamento Eu acho Hip Strike Grito Espero Que O dragão Quebrou Alguns Baus Aqui Então Nem Eu Tenho Certeza Eu Vou Ter Tudo Vamos Tentar Iluminar Essa Área Aqui Acho Que É Uma Boa Vamos Temos Protection Felontólogo É Todos Ali É Esses São Os Últimos Baús Vamos Matar Primeiro O Guardião Do Tesouro Aqui Oro Nossa Olha Bota Concurso É É Motção É Mas Ainda Conta Um Implantamento Coloca Isso Coloca Tesouro A Cardífera Vamos Deixar Aqui Pobra Ouro A gente Deixa Aqui Mande Game De Dragão Triste Cara Vamos Lá Tem Muito Tesouro Tem Limpé Aqueles Tem Uns Ali Na Parede Que Ainda Não Abri Isso Ferro E Ouro Mais de Um pack Já Assado Aqui Que Mais Tem Tem Tesouro Ó Peraí Ali Vamos Tirar O arco Da Mão Encontro 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 Mending Nossa Esse capacete Aqui Dá pra Fazer Uma Venda Boa Capacete Inquebrável A Pro Tem Mais Coisa Vamos Olhar Esses Balas Aqui Talvez Fiquem Circulando Um Poconinho Tá Gente Eu Vou Logo Avisando Ai Esses Balas Aqui A 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 Esse Daqui Já Foi Esse Daqui Já Foi Esse Já Foi Esse Já Foi Esse Já Foi Agora Vamos Contornar Mais Esse Daqui Então Pegamos Pego Ouro Pego Manuscrito Eficiência Ó Eficiência É um bom Guarda Essas Coisas Encantadas Aqui Corso Protection Breaking Colocar Cinto Aqui Tá Vamos Colocar Aqui Temos Dois Full Set De Dima Encantados Mas Tem Um Deles É Tá Por Cinto Biden Vamos Trocar Por Esse Vamos Dar Mochila De Skid Colocar Mais Porque Se falarem Não é Skid É Squid Eu já Sei Manda Skid Porque Eu gosto Tá Hum Já Já Deve Ter Um Aqui Vai Não Tá Achamos O Ninho Mas Infelizmente Não Achamos O Ovo Tem Que Matar Outro Ele Tem De 50% De Chance Eu Não Consigo Mas De Menos De 1% Eu Consigo Engraçado Essas Tach De Negócio Do Minecraft Eu Tinha Colocado Até Um Impunt Porque Eu Achei Que Eu Não I Consegui Bater De Frente Com Ele Ó Se Eu For Olhar Bem Tem Uma Terceira Esfera Ali Deixa Eu Dar Uma Olhada Não Falei Ainda Não Mais Ou É 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 Vamos pegar as tochas aqui na outra mão, senão eu não enxergo nada Ah O Negócio tá um pouquinho mais pra cá Questão é acima ou baixo? Vamos ver Não é acima ou abaixo? Tô dentro do círculo Tô bem na área onde que era pra ter alguma coisa Um F3 aí, vamos ver Nossa, eu tô muito na beira do champ, então é alguma coisa pra cima, vamos lá Vamos lá pra frente, então O círculo está ou pra cima ou pra baixo Igual é que eu vou até bedrock, até achei o círculo Achei uma coisa, mas que não era o círculo Tá Depois eu vou ter que ir lá pra minha casa pra pegar mais flash Mas caramba, o único nível de dragão realmente que a gente achou foi esse daí Dessa área inteira Só que ele é bem menor do que eu pensava Tem Dilma lá? Tem, mas outra de boa Dilma Agora a questão Acho que se eu ir aqui em linha reta eu achar alguma coisa Vamos ver em que camada que foi o ninho ali De dragão Pera, é pra lá Mas eu vim daqui, não vim? Poxa Tá vindo aqui Vem Vem Gente, é um bruxo Tá meio Magrela Não, eu estou na camada errada porque se eu fosse aqui pra frente ia ter ele Ele tá mais pra cima É, foi o que eu pensei Ele é uma camada intermediária mais alta Ah, velho Ah, velho Pera, não tem bicho mais chato do que bruxa É, pra gente cavar aqui a gente achar já um ninho de dragão Nossa, já tem mais bicho aqui Vou colocar a tocha aqui Vou colocar a tocha aqui Nossa, velho Quanto Tá conseguindo liberar Gente, massa Eu acho que vamos começar a tretar ali Eles vão começar a tretar ali Pronto Cara, vamos abrir de novo o Mochila do Squid Aqui Esses itens aqui ainda são do dragão Então vou tacar aqui Nossa, mochila As mochilas já estão voltando aqui Vou colocar uma Wastone aqui E vou Lá pra superfície Não sei se eu coloco ela exatamente aqui Eu poderia explorar o que eu acho que dava pra explorar nessa área Vamos só pegar o nível 30 aqui F3G Que camada nós estamos? 27, tá? É alta então o ninho de dragão Ele fica mais ou menos... deixa eu ver se é uma camada mais alta aqui Daria pra ver ele J J Falou Não porque ficaria bem em cima do oceano Então é... É entre a camada Vamos ver aqui Aqui já dá Ali já não dá Não é nessa Camada 31 É bem na marca da linha azul É bem na marca da linha azul Dragão é 16 Ok Ok É... 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 Não é bom ter isso daí registrado na verdade Acho que vai ser bom ter Isso é extremamente útil Isso é extremamente útil Até... É... Pegar as tochas aqui de volta Dominar esse ninja dragão aqui inteiro é impossível, mas é com a informação que a gente tem que cavar na camada, eu vou colocar 18, porque eu acho que 18 é melhor, por isso mamo. Eu sei que se eu colocar uma quantidade absurda de minério nessa fornária, tem chance dela bugar, tem Só que eu não quero ficar esquentando minério na fornária normal, então Vamos ver, tá tudo sendo esquentado, tá Fica aqui Vou ter que pegar esses dois baú aqui e criar um baú lá só de palento encontrado E é isso Nossa Eu queria constar o quão absurdo de ferro que a gente está agora E antes daí a gente tem o da mochila Nossa Vamos fazer tudo em um bloco de ferro aqui Quero ter uma noção aproximada de quanto ferro que a gente tem Deve ter que fazer as primeiras pepitas Mas vamos logo Entrar esses daqui Tá 33 35 Nossa Tem pepita Eu não lembro de pepita de ferro nessa versão Porque não tem a lanterna aqui Se depender Vamos lá 38 blocos de ferro Ele está muito Muito de boa com ferro Ferro é a última coisa que a gente vai precisar agora Vai pegar os 27 e fazer uma barra de ferro aqui Vai pegar os pepitos também Vamos ver Ferro também A gente iria também Tá lotado Cara Vamos lá 48 Sobrar 4 barra de ferro Nossa Vamos colocar pita E as barra aqui Nossa Quanta coisa Deixa eu ver como está o fluxo Que eu sei que dá um absurdo Que isso não tem muito minério ali Ai gente E está sempre crescendo Cara No nível de fluxo aqui É uma hora que não vai se mais exportar Esse é o tanto de ferro que a gente tem Mano Depois Bora negociar Mano Não sei nem o que Eu posso trocar Velho Com um bloco de ferro Velho Depender Ainda tem um pouquinho na mochila É 55 Aqui Dá para completar o pack Tá Vamos lá Cadê o Gente aqui Não me engano Esse baú está vazio É Aqui sobrou na mochila Diz que é Metade de lixo Isso e isso Vamos ver se dá para guardar Em algum lugar Detalho Carvão Não Aqui Quartzo Quartzo acho que tem Esse aqui não Mas tem outra aqui também Que eu devo ter jogado O poço não é nesse Marble não é nesse Tem mais 20 Resto de capacete Aqui O que mais Acho que só isso Marble aqui também O poço acho que é aqui Não é nesse ou não é debaixo Debaixo Mais um pack O que mais tem Carne de bicho aqui Colocar esses dois Aqui no analyzer Um Dois Três Quatro Vamos lá Pistola azul e flash Que a gente precisa de mais Dá para ter um osso aqui O que mais Acho que eu vou trocar O quesito Maçã dourada Para o maçã encantada Ou eu deixei as duas O que que vocês acham Que eu realmente não sei Cara As duas Ok Mais Nossa Mais De troll Deixa eu deixar os negócios De troll Aqui nesse povo Esse daqui já tem os itens Do ice and fire A única coisa que não coloca É escama Tá Vamos tirar Carne E osso Tirar Esse aqui mesmo Tá com ela em cima Tá com osso Tá com carne Tá com coração Oso de bicho aqui E flash Ih Tem flash normal Não Acho que nem tem flash normal Não Debaixo Não De cima Também não Pior que eu não sei Tem cascala ali Tem um bot É o cascala Eu acho que é Debaixo Vamos Azerito Basalt Isso E acho que só Eu podia colocar bem No ball do ice and fire Mas Gente aqui Não tem Aqui Não Mas tem flash Tem 14 Da normal E 20 Da outra Zebra Sua Sua Pega mais Essa daqui É da flash Normal Pega isso Coloca aqui Na mochila Agora O quesito Pé Agora O quesito Graver Nossa Vai ser um absurdo Vai Onde que eu guardo Os gravetos Aqui Eu sei A gente não tá fazendo Mais gravetos Quando a gente já tá lotado Genial Minhas ideias E agora Vamos precisar De um pack Igual a 7 blocos Mais uma barra Um pack Aqui E agora Nós temos 4 packs De flash Mais um Tá 4 packs De flash Vamos guardar 2 Aqui Flash Normal também As flechas Aqui Eu guardo Junto aqui E o que sobrou A gente deixa Aqui Agora Eu trabalho Com infuser Para minha questão Se eu trabalhar Com infuser Eu tô com medo Dessa mana Aqui Trabalhar Com infuser Eu tenho que usar Essa máquina Essa máquina Que gasta Influx Desgramado Bem Deixa eu ver Aqui No livro É realmente Isso que a gente Tem que fazer Além Se eu não Tenho Artifício Que eu quero Mexer com esse Objeto Esse eu preciso De 25 de magia E 50 de Ordo E Ordo Cria um flux Desgramento Cara Então eu quero Criar esse Objeto Aqui E esse Objeto Aqui Primeira Coisa Que eu tenho É 25 25 25 25 Desse Daqui Que é Obsidian 25 Desse Daqui Que é Ejetor 25 Desse Daqui Que é Qualquer Coisa É É É simples Isso Daí Só que Eu não Sei O que Eu posso Fazer Com Esse Item Agora Seu Próximo Item Ele É Poderado Ele Mais ou Menos Mas Antes Desses Daí Também Tem Esse Que eu Quero Desbloquear Tem As Lâmpadas Especiais Tem O Arcan Levitator Que serve Como Pra Fazer Elevadores Físicos Mas Já Tem Um Elevador Do Mod Aqui Ah Vamos Tentar Pegar Esse Daqui Vitium Vinculum Alien Alquimia Eu sei que Dá Pra Pegar Alquimia Só De Isso Daqui Quanto Ele Tem De Cada 3 6 9 12 De Alquimia Mas Já que Preciso De Outro Eu Vou Preciso De Seis Tem Mas Esse Negócio Aí Vamos Primeiro Fazer Um Negócio Fácil Aqui Pegar Os Cadê Os Frascos É Pra Tá Em Alquimia Independente De Que Baú Passar Eu Vou Ter Que A Alquimia Vou Tire Guardar Na Minha Mochila Eu Não Lembro Não Tá Em Algum Baú Lembre De Sempre Passar O Olho Nele Mas Não Faço ideia Qual Que É Quando A gente Percebe A gente Não Sabe De 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 Vou matar uma squid. Tá, vamos ver se já terminou... 5, 4, 15... Não, ainda tá querecendo então em algum... Não queimou tudo, né? 5, 4, 15... Ah, pelo amor de Deus... Tô ferrado pra pegar isso daqui. Deixa eu pegar uma quantidade de... Mais um pouco. Já colocado 7. Vamos pegar mais pra completar isso daqui. Alquimia vai pro... Beleleu. Ainda tenho desse daqui de armadilha. Motos, não é do meu interesse. Tem esse daqui. Tá, eu tenho que descobrir em que baú que eu coloquei os negócios. Pra ver num baú tipo esse daqui de trás. Não. Não, pior que... Deve ter tipo um baú na minha cara. Tipo, olha aqui, eu estou aqui. E eu não tô vendo. Isso é o pior de saber que é sempre assim. Vamos ver se não tá numa das duas mochilas. Essa daqui? Não. Mas nisso, deixa eu guardar equipamento encantado. Porque depois, se eu ficar com essa mochila lotada, eu não vou conseguir colocar item de Ice and Fire. Essa daqui tá vazia. Vamos colocar primeiro botas. Aí vai botas. Aí depois... Falsas. Depois peitorais. Depois capacita. A gente organiza assim. A arma eu vou deixar. Um Break Knock Back Sharpness. Dá oito de dano. E tudo novinho, cara. Esse que é o top. Porque dá pra ver, tá tudo novinho. Porque senão ia estar com a durabilidade. Ok. Tá, o Kimmy já tá. Aqui tá, tá. É sério, é um... Eu não faço ideia de onde que tá os frascos. Ah, dinossauros? Não, não tem muito baú que eu posso ter colocado. Tipo, ali tem carvão. Obesity... Obesity tá repetido em algum aqui. Deixa eu ver qual é. Não, eu não queria fazer mais garrafa de mana. Por causa que eu sei que eu vou achá-la logo, logo. Mas... Aí, ó. Fala aí. Fala na minha cara. Sempre tá esse item na minha cara. Eu nunca vejo. Tá, vamos... Depositar os que a gente não vai usar. Vou usar um desse ou um desse. Pera. Ah tá. Esse daqui é aqua. Esse daqui é alquimio. Esse daqui é o de armadilha. Que a gente também vai precisar. E... Esse. Ele tem motos. Motos é muito útil de pegar. Tem que me livrar desses daqui, tá gente? Nove, dez. Ele bateu dez. Coleta. O outro vem aqui embaixo. Deck Alien é muito raro. Eu vou deixar ele em cima mesmo. De motos a gente precisa de mais também. Sete. Dá dez, dá dez, dá dez. Bateu quatro. Por que que eu quero esse daqui? É por causa que esses pipes, eles têm várias versões. Tem tipo, esfiltra essência. Esse daqui transporta mais rápido. Esse daqui transporta... Direcional. Esse daqui é complicado pra... Essência Buffer. Alchemical Construct. Tem uma essência ao tubo, que é o básico do básico. Ele não é difícil de fazer. Eu quero muito eles pra começar a trabalhar. Esse daqui que é o conector deles. E também ele desbloqueia esses negócios aqui, ó. Esse daqui é um tubo diferente. Tem várias... Que a gente tem uma função diferente. Esse daqui é um conector pra finalizar. Esse daqui é outro tipo que eu não... Eu não faço ideia do que que serve até aqui. Deixa eu ver. É... É sério pra isso. Eu preciso desse daqui, mas... Pé Encantado que a próxima coisa que eu vou fazer é fazer esse... Taman Essence Smelter. Eu tenho... Essence Smelter. O Taman. É o melhor. Pra eu mexer com esse negócio, preciso de muita magia. Magia é raro pra caramba de se pegar. E o único objeto puro que eu tenho de magia é isso. Tipo, o máximo de magia que eu posso pegar é desses negócios aí. Coro de Troll também dá. Será que o chip dele dá? Tá. Vamos ver. Aqui, um que tenha também magia. Seja tão exagerada. Aqui eu tenho um item. Do que eu quero formar o máximo que eu puder. Cadê Podfix? Aqui. Esse item aqui, ele contém 30 de magia. 30. 30 é muita magia. Aí, eu vou ter que fazer... Isso na Smelter. Pra transformar essa magia... E um pouco pro negócio. Essa questão. Vai dar 20 e pouco. Eu vou pegar um frasco e aí não vai sobrar nada. Se tivesse como diluir essa magia... Deixa eu ver aqui no TownCraft. Eu posso diluir magia de itens encantados, né? Vamos na categoria Sword aqui. Sword tem um bando. Vamos ver a que tem matéria mais pura aqui. A de madeira. A de madeira que tem matéria mais pura que eu consigo achar. Vai reto. Vai reto. Vamos ver aqui. O machado. 8 e 4, 8 e 4. Eles contém mais. O Word. Ela contém menos dessa matéria, mas mais do outro. Acho que eu consigo magia por isso. Não pra fazer o negócio de química, mas pra fazer o outro. Bora fazer a espada de madeira. A única que eu tomo a espada de madeira é esse. Esse é o resumo da ópera. Será que eu vou precisar de algumas? Mas vamos pegar aqui já 3. Cadê? Lápis Azul. Lápis Azul. Eu quero fazer um outro negócio antes disso. Eficiência 4. Eu lembro que não é só isso. Eu tenho uma criatura de diamante aqui guardada pra isso. Esse botão IV. Não. Deve estar em algum... Tem algum baú aqui que tem uma picareta de diamante. Eu não lembro qual. Não, esse não. Certeza que não tá aqui. É, certeza. Só os pedregulhos. Essa mochila do Speed ainda tem pedregulho? Tem. Então, essa mochila de Speed, pra quem não sabe, eu uso de... Mochila de mineração. Tem uma picareta aqui também. Será que ela não tá equipada nas... Não. Estava nas ferramentas aqui. Então, deve estar jogado em algum baú aqui. Aqui, ó. Vamos lá. Queria ver o que que ela vai vim junto. Tem essa 4. Ah, ok. Vou usar pelo menos essa picareta aqui pra minerar. Colocar na mochila de Squid aqui. E vamos fazer duas espadas de madeira e encantar elas com qualquer encantamento do nível 2. Vamos lá. Qualquer madeira de qualquer bloco. Sério? Faz isso. Essas duas aqui. Onde nós chegamos? Estamos encantando espadas de madeira. Breaking 2. Sharpness Break 2. 14 de magia. Já é muito. Sharpness 2. Sharpness 2. Eu vou usar... Se depender... Eu vou usar essa pra fazer o... Serro Mágico. Sinceramente, caramba. Breaking e Sharp 2. Quanto nível? Sobrou 24, tá? Dá pra reparar também com madeira. Dá pra juntar com outros pra reparar. E ela consegue esquentar um item. Fornalha normal. Acho que dá pra ainda encantar mais uma. Se eu pegar um pouquinho mais de... Vamos encantar mais algumas, vai. Lembrei. Não posso fazer graveto. Tenho muito já. Vamos lá. Aqui temos... 2... 3... 4... 5... 6... Vamos encontrar mais... 6 espadas de madeira aqui. Ainda estou com bastante SP. Ainda estou com bastante SP. Vamos lá. Cadê o azul? Vamos lá. Cadê o azul? 13 para cima e para cá. 8... São as que tem menos aqui. É a última. Vamos ver o que ela vem. 7... Ah tá, esse encantamento aqui dá um efeito de besta né, knockback da vento, looting da ganância, um breaking da terra, tá, ok vamos lá, vamos usar essa daqui para fazer ferro mágico Vamos ver como que faz o famoso famigerado ferro mágico Eu tenho uma espada com breakable? Não, então eu vou fazer o seguinte nessa situação que me aparece, eu tenho uma de um breakable normal? A da 14 de magia, eu preciso de mais do que, é, eu acho que não vai valer a pena gastar essa daqui Vamos só guardar os lápis azuis e vamos pegar um pouco de ferro, eu sei que vou ter que fazer assim E qual que é o elemento? Isso tem escuridão, eu acho que eu tenho ferro ali para colocar no caldeirão Um terra, na verdade, eu tenho Dez, em cima de um breakable E qual que mais eu coloco aqui? Ah, aqui menos tem O caldeirão está com pouca água, eu não gosto de trabalhar com um caldeirão com pouca água Olha a boca Eu acho que dá para usar, vamos lá Primeiro que a gente vai colocar é terra, que vai dar 10, aqui vai dar 16 e vai dar 20 Aí a gente faz 1, 2, 3, 4 Ah, eu gastei 2 ferro ali, parabéns para mim Vamos pegar, sei lá, acabou a história, quantita ela tem, tem Vamos fazer mais 2, então vamos lá, tem que ter 10 de magia, tem 10 de magia, tem 4 Uma de 6 Pronto Quanto de magia que tem aqui, vamos pegar uns Uns cristalzinhos de quartzo e vamos acumular Eu vou trabalhar com pesquisa de alquimia, pesquisa de alquimia é chata pra caramba de trabalhar por causa de cristal Cristal em geral, cara Ela vai pedir só cristal Pronto Dropei um sem querer Vamos guardar aqui Ó, aquele ali a gente não tinha, a gente não tinha desse, a gente não tinha desse Esse daqui eu até tenho Esse daqui é o que fica na crafting table aqui ó, gente Chato, lindo Agora, isso daqui, o resto tudo daqui é pra magia Eu já tenho, craftar, é craftar né, craftar, então já tenho Agora é uma pesquisa de alquimia Pressão de Fognit Acho que a gente não tem, vamos pegar a Messery Ares e Tera Tera, Tera eu acho que eu fabriquei ainda um Vamos pegar aqui, Ares E Tera Ela vai montar um Potential né Um Vites Ares O que que eu acabei de falar, ó A gente, a gente tem um Cristal de Arevisa aqui Que a gente acabou de fabricar Um Cristal de Arevisa, ele não tinha termino a pesquisa aqui Eu não vou fazer nada, eu vou só consumir o Cristal É nada Tá, eu tenho Acho que eu tenho esses dois aí O da Ampulheta e o outro Deixar o da Ampulheta Da besta Não sei que ele vai, provavelmente misturar os Cristais e eu só consumir Não, não sei nada Mais um daqui, ó Deixa eu ficar com os Cristais aqui na mão que eles já estão usando Dá pra usar em mais pesquisas Ah, provavelmente vai ser outra pesquisa de Alquimia Porque eu tô com o Caldeirão como base nessas pesquisas, tá gente Morto Acho que eu tenho Um desse e um desse Esse E ele consumiu pra fazer um desse daqui, que eu não faço ideia do que é É de Veneno Metalion e Potential, ó Metalion a gente também pegou lá Deixa eu esvaziar aqui um pouco Metalion é o que tem maior que o Metalion E Potential, a gente não deve ter muito não Acho que eu tenho Potential Ela é uma Headstone aqui A Headstone é puro Potential Vou pegar uma Headstone E alguns... Eu tô com quartos aqui, que eu tô falando Cinco e zerou o Caldeirão Isso que é bom da Headstone Ela é puro Potential Já vamos encher o Quadrão de novo Enchendo o Quadrão a gente já consegue fazer a próxima magia Metalion e Potential, a gente fez um... Nem sabia que dá pra fazer essa mistura de cristal Isso aqui é fabrico? É instrumento Deixa eu dar F3H aqui pra... Pra tirar essa... Que cresça muito longa Vai lá, Calegre Inspired, vai Nossa, rapidinho Tirar aqui o... Olha o quanto que a gente tá Vai lá Nossa, vai dar pra... Duas pesquisas de alquimia Três... Pesquisas de alquimia Vão ficar de boa, furar a alquimia por enquanto Tá, aí a gente terminar essa daqui A gente tem que fazer essa daqui Essa daqui é... Só deixa eu ver um negócio antes que... Ah, ufa Tá Tá, vai ser de boa Vai ser de boa Esse daqui é o supremo deles Não é? Ó, aqui é o... Talmium Essencial Smelter Que é melhor do que o Essencial Smelter Esse daqui é o Alchemy Automation Vou precisar de dois desse bloco Nossa, ó Não sei como que funciona esse bloco aqui Mas a gente vai precisar de... Esse negocinho aqui de ferro Ferro a gente tem Ferro fere Vamos lá que eu sei que vai consumir ferro esse daqui Também pra fazer o cano eu vou consumir um desse Deixa eu fazer mais... Eu tenho um placa de ferro cambalo aqui Vamos ver se tem outro Não Não tá nesse, provavelmente não tá nos outros Mas vamos fazer tudo em placa de ferro Eu sei que pra fazer o pipe precisa... Precisa do que mais? Vidro Vidro e um... Time 1 Wingot Vou pegar... Vou pegar... Deixa eu pegar o... Time 1... Time 1 Wingot E colocar aqui também Colocar assim e isso daqui pra cá, ok Tá, o que que faltou é um bloco de vidro Lembra de ter um bloco de vidro que eu joguei em um bobo aqui Aqui mesmo Tá, pipe a gente vai fazer assim Aqui, em cima e embaixo e duas placas de ferro, correto? Ele tá consumindo vis Então eu vou ensinar um truque aí pro pessoal do... Pessoal que quer mexer com o seu mod, tá? É um truque já... Que você vai precisar de um pouquinho de material Se você usar essa roupa que ele é... Feito sim... Simplesmente você vai pegar... Você vai pegar esse tecido... Ele é feito... Uma lã... E 4 teias a cada pedaço Você vai precisar só desses três Porque o óculos é o outro O óculos você vai precisar de fazer de qualquer jeito Aí você tem um desconto de vis Vis, quanto menos você consumir melhor Essa é a maior dica que eu posso dar pra vocês Porque quanto mais vis você consome Menos vis você tem pra trabalhar Tem... Tem gente que recomenda vocês fazerem A máquina que... Aumenta o vis da área Que... Eu aprendi a Aromancia Que é essa daqui Ela é bem simples de fazer Se eu quisesse fazer uma, mas... Ela consome 200 de vis pra fazer Mas... Além... Eu vou precisar de vis pra colocar ela Então antes de você conseguir ela Que você vai mexer com a Aromancia Que a Aromancia eu recomendo muito Pra quem gosta de tacar magia Primeiro eu faço essas partes aí que eu tô fazendo Essas etapas Tá, vamos voltar que eu foco Preciso de alavanca agora Alavanca Preciso de pedra Tá... É uma... Inverte... Aí... Vamos fazer nada Pra fazer nada Que eu não sei se vai consumir Mimando ou não Consome Deixa eu ficar já com a armadura aqui de vis Tá... Se não eu vou ficar enrolando muito Taca algum item aleatório ali Aí tem pra ficar fixo agora Tá... Tá... O que a gente tem que fazer é esse bloco Falta só... Uma dessa madeira aqui O Great World também é uma coisa que vai consumir bastante Ó... Eu nunca mexi com essa máquina Juro Mas por ser um infusor Eu chuto Por minhas experiências Que vai ser Usando esse negócio aqui Vamos soltar Esses dois aqui Vou pegar um Machado e De separar essa máquina 53 Vamo lá... Vamo lá... Cadê terra? Vamo lá... E agora a gente vai precisar de um Caldeirão de alquimia Mano... Essas magias só gastam ferro É puro ferro, cara Não é possível Eu tinha minerado ferro pra caramba Eu já tô consumindo tudo aqui Tá... Ataco o caldeirão aí Tá... Agora eu preciso de... Uma redstone E um flint Para o... Cara, deixa eu ver... Dá pra fazer alguma coisa com esse... Eu não sei se aquele Tamiocensio que eu vou fazer agora é o certo Por causa desse crafting aqui Eu vou guardar meu Tamiocensio numa área que eu não vou perder fácil Esse aqui eu acho que eu vou precisar ainda Tô guardando porque eu vou ter que colocar mais coisas aqui no meu inventário E tá ficando já lotado Agora eu preciso de... O que que era? Ah, cristal Deixa eu colocar cristal de área Porque tá muito vazio aqui o cristal de área já Consume muito essa mesa Ataca mais cristal de álcool ali também Agora vamos botar esse baú aqui Não é isso Pega um cristal Não, um cristal que eu vou tirar da corte em tempo mágico Qual que a gente tem? Fogo E agora... Vamos guardar o quarto para ter espaço no inventário E vamos pegar um flint Esse é o item básico para começar a morte, tá? Ele sempre... Ele sempre vai ficar usando Sempre Só que eu não tenho muito Porque eu fico com preguiça de fazer um bocado deles Significa que eu sou burro Significa que eu sou burro Tá, vamos lá Eu sou um demente, né? Eu preciso de outro ainda Tá, eu podia tentar colocar mas eu acho que não vai aceitar até fazer o quadrão mágico Tá, vamos lá Passa aqui logo Bora lá Pega... Pega alguns desse Então eu vou pegar 5 porque tem 5 lá Agora eu pego o cristal de aqua aqui Pega 5 5 Eu pego 7, 6, 5 Pega isso Pega isso Pega isso Pega isso Você pode usar... Pra aumentar o número de crafting que você vai fazer por vez Você não precisa aumentar a tigela e o flint Eles não consomem Você só vai ter que aumentar a redstone e os cristais Tá, aí já temos o caldeirão mágico Agora Por favor, seja bom Tiro o próximo daqui Colocar daqui Aí Eu não sei como funciona Ó, a gente coloca um item aqui Eu não sei como trabalha com isso, juro Eu fiz ele sem saber Nossa, deixa eu pegar uma barra de ferro Agora eu fiz uma análise simples Tô percebendo que a análise não está tão simples Eu vou ter que sacrificar esses dois itens Pra fazer mais uma barra de ferro mágica Impotente, ó O risco é triste Mas vai ter que ir pra vala Eu vou ter que fazer mais crafting com esse cano aqui, então Mais dois Nossa, tô com um graveto que não inventaram Só Mais dois desse Aí mais duas pedras Vamos esperar a crafting table mágica Que a gente já vai ter que usar ela de qualquer jeito Então Faz isso Pega esses dois Deixa eu ataca aqui Transformar nisso Aí o que mais Arco que eu preciso aqui é Esse item que vai ficar no meio Vamos colocar o resto Se a gente ver o item que vai ficar no meio aqui O que eu tenho que ir lá pegar É um Um Bloquinho de Great Wood E sim, em específico ele vai pedir Great Wood Essa madeira específica do Towncraft Não é qualquer uma Tá Fiz mais dois desse bloco Com esse bloco Não quero saber o que é isso Potion Sprayer Também não quero Auxilus Plup Não quero Auxilium Vent Plort Fixing Essence Empting Essential Transfuser E Essential Centrifuge Acho que Essential Centrifuge É pra misturar as Essências E Essa máquina aqui Eu não sei Vamos fazer um teste Um bloco com Mais segurança que eu tenho Cobblestone Tá Cobblestone não fez nada Acho que tem que ter uma fonte de fogo debaixo Eu... Tô me arrependendo? Ainda não Mas sei que eu vou Vamos lá pegar lava Nossa Se isso não for Infuser upgradeado Tô ferrado Por favor seja um Infuser upgradeado Tá Procura lava Pega lava Pega lava Pega lava Come lava Cheira lava Tá vindo ali Na direita Se eu conseguir fazer um Infuser mais eficiente Que é a ideia Que é fazer aquele Infuser lá que eu tava Agora em outro lugar Eu ainda vou colocar aqui na superfície Só que eu vou colocar ele mais Aqui pra trás Acho que seria uma boa Colocar um Infuser tipo Aqui Não Colocar ele Ah dane Vou colocar ele aqui nessa hora mesmo Tá Já Agora o que que falta pra eu fazer o O As placas dessas Tenho as placas dessas Deixa eu pegar o jogo Então vamos lá Pega o Infuser que Eu já tava dizendo que a gente ia precisar pegar ele né Eu só me azaro Eu acho que é nessa ordem né Não Inverte Agora Esse ferro mágico Eu não sei como que ele funciona ainda tá gente Eu acho que dá pra É Aí O que que eu falei do Vis Tá Vamos fazer uma máquina pra consumir mais Vis por área Se dá pra colocar isso Se dá pra colocar isso Vou colocar em cima daqui Da bigorna mesmo Será que só servia pra Esse bloco ele ocupa a área de cima ou não Vamos testar Opa Então vamos colocar Sei lá que bloco aleatório que eu tenho aqui Vou colocar um desse aí Aqui Vou colocar um machado e Vamos ver como que tá Ainda tá Eu acho que tá regenerando o Vis Eu espero Tá regenerando o Vis Tá Mesmo com o desconto Ele tá caro pra caramba De fazer esse objeto Então eu acho que eu vou fazer o seguinte Eu vou fazer uma máquina pra pegar mais Vis Pega dois ferrinhos aqui Pega duas Great Wood aqui E pega uma lente Uma lente faz com partes Com partes que tá aqui Lente eu acho que é barato É barato de se fazer Relativamente Não seja cara Pra gente ter 3 GB Agora é só guardar Eu peguei a lava aqui também? Vamos lá Não sei se tem que colocar algum líquido aqui Acho que a primeira coisa que eu tenho que resolver é líquido Vamos fazer um teste antes Com medo do Towncraft Não Um balde de água tem elemento Infelizmente Não tá saindo partícula Vamos tentar colocar água Não Um bloco de terra é puro É puro negócio que a gente tava precisando Ai velho Opa cheguei E ai senhora Mitsuki Estamos trabalhando com magia E eu não faço a mínima ideia do que eu estou fazendo já Se quiser me dar um salve aí Vou pesquisar o que que é tão crente E como é que ele funciona Vamo lá Não agora não fica É agora fica mais bonitinho o negócio Tá A máquina que eu disse que eu vou colocar ela aqui né Vamo lá Ah velho Olha a quantidade de vício roubadíssima que tem aqui velho Vício que é vício à vontade Não Gastou dois cristais Nossa nunca vi um que gastasse dois cristais Mas tá Tá vamo lá Essa daqui é a mais avançada que a gente vai conseguir fazer então Ela vai apontar pro lado que eu colocar então Vem colocar um desse aqui Pra cá Eu sei que ele tem três entradas esse daqui Que pelo menos que em teoria funciona Não sei se é debaixo funciona Mesmo sem eu vou conectar aqui pra ele Pra não ter dúvida Agora que eu vou Agora que eu vou Agora que eu vou Vai ser melhor do que a gente tinha um antigamente Vamos ler o livrinho pra antes de eu fazer caquinha É Aí agora eu liberei esse último Deixa eu Alquimic Do meio pra direita eu já liberei tudo O que que falta? Essa daqui que precisa de duas pesquisas de Teo e de Alquimia Vamo fazer uma aqui rápida Vai Vai Só pra Não complicar Sensos e vacos Eu acho que vacos eu tenho Sensos não É Sensos... Livro tem sensos né? Tem alguns livros Tenho Livros não tem sensos Como que livros não tem sensos? Mas Glowstone tem que eu sei Tem minha Glowstone Eu acho que eu não tenho Glowstone Vamo procurar um item que dá Sensos Vamo colocar dois de cada elemento Pra dar certinho os cristais tá? Pra não ter resto Porque resto é igual fluxo E eu não quero mais fluxo nessa área Ele já tá ficando muito alto aqui o fluxo Então... Cristais Coloca aqui, coloca aqui E sensos Não diz que a gente já tinha É, não tínhamos cristal de sensos Grupo humanidade Eu estou aprendendo Vácuo Ele vai consumir meu único cristal de vácuo, jogo Isso é Bune Ah, velho Vou colocar esse negócio aqui Vou guardar esse balde aqui Só pra magia Não vou querer colocar os cristais nele Mas tipo Qualquer ferramenta aqui mágica que eu vou usar Eu tinha visto outra coisa aqui de magia Esse minério aqui também é de magia Cadê? Essa planta Essas duas madeiras Cadê? Tem outra aqui Isso é de magia Saca tudo pra cá, velho Esses dois aqui Dois aqui Dois aqui Vamos logo fazer um negócio aqui de alquimia Senão eu vou ficar enrolando Tenso Dá 15 esse daqui O outro dá 40 Eu vou ganhar também um de inspira... Inspiração pra alquimia é de graça, né? Motos Eu tenho um cristal de motos Ai, mais um cristal de ar 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 Ai, eu ganho um de votalus 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 eu tenho pra caramba Eu ganho 15 de alquimia E um bônus Eu vou ganhar mais um de inspiração Esse negócio aqui de ganhar inspiração é triste Pra mim só O jogo tá de boa Eu ainda tô com o meu cristal de vácuo, tô Ganho inspiração, ganho inspiração Os dois eu vou ganhar inspiração Qual que eu ganho mais ponto? Esse daqui Herbs e o outro aqui Vai e volta Eu tenho um permantium E um Herbs Não sei que cristal vai se tornar Não faço ideia Não virou cristal Não consumiu nada Os dois vão ganhar inspiração Então vamos pegar o que dá ponto A veriza Oi E aí? Cherry Pop Mano, temos uma Cherry Pop Ah, se Inspiration vai passar Ah, velho Vamos lá Eu preciso de... Cré-histórico Não tem nada Os negócios que temos aqui Que tá vazio Que tá me incomodando já Vamos deixar eles em sequência Ah... Não, não quero ir Água Esse daqui é pra cá E motos eu vou deixar ali Pra mim tanto faz motos Isso é tipo o adicional do jogo Ares também eu vou deixar lá Ares é elemento puro Tô deixando todos os elementos puros aqui É que tem elemento puro? Eu não tenho mais elemento puro Tem esse daqui, eu vou colocar ele aqui Tenho 5 vazias 5 elementos com pó Não, 5, 6, 7 elementos compostos E 3 de elemento puro Eu tenho muito elemento puro nesse negócio aqui Errado Vou dar mais olho pra essas máquinas Que eu não entendo esses bagulho Tipo, isso daqui eu não faço ideia o que que é Eu não faço a mínima ideia Eu não sei o que eu posso fazer daqui Tipo, eu tô colocando esquentar aqui Tipo, se fosse um caldeirão, mas não, ele não é Será que eu tenho que colocar água Que nem se fosse um caldeirão do TownCraft Que não fosse o caldeirão normal Tem que colocar Ah, ele tá com água Ele tá com água que não o caldeirão normal do TownCraft Deixa eu ver se eu não errei a estrutura Vamos lá Um cadeirão mágico e dois desse Aí quando eu taquei o negócio, ele virou Ele tá falando de um item aqui Que é feito com quatro Ah, repetidor é chato pra falar Um Clock... Um Clockermind? Na verdade, Clockermind eu não conheço Clockermind Ele é de artificial Eu lembro Pelo que eu lembro Ele é uma das pesquisas de artificial que eu fiz Só que eu não tenho desbloqueado nesse mundo Resumindo, vou ter que mexer com outro negócio daqui a pouco Tá, vamos primeiramente Tá, isso daqui tá funcionando Eu tô com um frasco aqui Tipo, eu tava fazendo pesquisa Que pede Esse elemento pré-histórico que eu não tenho Vou chamar de pré-históriosíssimo Esse não dá Planta dá Planta dá sete Então vamos fazer dois de planta Avisando, eu nunca usei esse negócio aqui Se ele explodir meu mapa Eu tô ferrado E a taxa dele explodir meu mapa Não tem que ser muito alta Ele já tá... Aqui, essa ilha aqui já tá ferrada, cara Mas vamos lá Vamos ver quanto fluxo ele tá liberando Ele não tá liberando fluxo Cara, tá muito rápido Tá, consegui isso Outra coisa que eu preciso é de um couro Vai fácil Mano, ele não liberou nada de fluxo Cara, isso daqui é extremamente útil Ele tá dando dez desse, dez desse Esse daqui é o único que ele tá... Esses dois são os únicos que ele tá dando baixo O resto tudo ele tá dando alto, cara É... Elemento terra Eu tinha um de terra Deixa eu... Fazer uma inversão Esse daqui é o dos elementos puros Esse daqui não é um elemento puro, mas... Prebis também não é Cara, eu adorei esse item Nossa, facilitou tanto o meu trabalho que... O pessoal da live não tem ideia Quanto que isso daqui salvou agora? Eu também tenho que pegar artifício Num infusor Eu tenho coisa pra liberar em artifício Agora Gelo eu não tenho Eu não vou focar em gelo não Vamos logo terminar a pesquisa aqui Aí a gente pega O multiplic... Esse daqui que é o negócio Que tecnicamente vai multiplicar Eu não tenho ainda Quanto? Falta uma? Vamos, vai Só na metade Vamos lá Esse daqui é novo Só tem espíritos Que eu lembro que eu peguei De um experimento que eu tinha feito aqui Em alguns desses... Aqui, espíritos E agora A... Aéreo Aéreo A única coisa que eu sei que tem aéreo No nome é voador Esse daqui eu já fiz Que é... Esse daqui também não fiz, cara Eu não sei que ele vai Potences, velho Nossa Essas pesquisas aqui são muito boas Vamos nesse Tá Virtus vai dar Quanto? Vai dar 15 Esse vai dar 40 E precisa de Potential e Ares É fácil Vou até ver em 25 Vamos lá Tem o Potential aqui Eu tinha Virtus Também Então Um Potential e um Ares Tô chamando de Ares Mas o nome é Ares Tô chamando de Ares Porque fica mais enfeitadinho Esse daqui Se não me engano Faz mistura mágica Então Deixa eu fazer o teste aqui Que mistura mágica Eu sei fazer Sei lá Vamos testar Herbs Eu sei que É, é Eu tenho Vamos lá Misturar Herbs Vamos ver se é isso daí mesmo Que eu tô Tô pensando que Vai atacar a Essência aqui Não, não vai não Deve ter um jeito De tacar Algum elemento Aqui dentro Eu tô pensando só nisso Cara Que é possível Ele misturar os elementos Calibre Power Vamos ver Artificial Caldeirão Eu já vou ganhar mais um Que eu tô vendo ali Que seria o Alchemic Measure Eu tenho esse? Eu acho que eu tenho esses dois Ó Lua cheia E Espera Hoje a lua cheia Vamos pegar outro de lua cheia Vai Vamos pegar um Pouco de Pinta E papel Vamos pegar o talmômetro E vamos mirar na Lua A gente consegue outro da lua A gente consegue outro de estrela Também Cadê? 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 Mais ou menos esse ângulo aqui Então Ela deve tá mais pra lá Então Essa estrela Essa daqui vai ser impossível De eu acertar É Já peguei uma de todas Ó Uma de cada aqui Das estrelas Eu peguei mais uma lua Esse item aqui Eu sou o único Que sabe mexer com ele Eu sou o único Que tá avançando Isso daqui Eu fiz esse negócio aqui De Lua Porque ele tem a ver Com caldeirão E eu não faço ideia Eu nunca fiz Um experimento desse Com lua Eu nunca soube Que você tinha que fazer assim Ele dá Ele dá uma taxa em média Exato Flecha E Victus Victus não tem Então Vamos passar essa Tem outros de luas Só que Esse daqui eu não vou pegar Só que eu consigo achar o warp Com esse Nossa Artificial tá descendo muito Que eu tô vendo Esse daqui também não tenho Ah velho Eu vou ter que O Universal Theory Ele dói Porque ele Junta todos Os conhecimentos Que tá abaixo Vai pra cima E o que tá em cima Vai pra baixo Agora eu consigo fazer Multiplicar qualquer minério Essa é a questão Alquimia agora É só pra cá Acho que tá Tudo fácil Fazer Deixa eu ver Slime Ball Você vai pegar Duas Slime Pálvora Você vai pegar Duas Cadê Tem uma Slime Ball Aqui Duas Slime Ball Eu preciso de Duas Pálvora Duas Tinta de Lula Tinta de Lula Eu guardo Em algum baú Aí Uma hora eu acho Procurando eu acho Talvez eu acho Talvez eu acho E assim em diante Vai piorando Vamos lá Não 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 Ah velho Tô cansado Cadê a Lula? E aí meu amigo Tchau meu amigo Vem cá Obrigado Eu peguei a tinta Não Eu não peguei a tinta A tinta Tá lá embaixo Ah que preguiça Tem que ficar segurando O fôlego de baixo Paga Bora Não tô com a tinta De Lula No meu inventário Provavelmente Então Ela tá ali Peguei três Eu só vou precisar De duas Mas eu quero Achar a tinta De Lula Do meu baú Então Subindo E Glowstone Vou ter que Glowstone É que eu tô ferrado Porque eu não sei Onde que eu vou conseguir Glowstone Agora Eu não tenho Eu não Eu streamo Portado Nether Porque o pessoal Não vem pra cá Quando tivesse o Guerra Vamos lá Uma tinta de Lula Vamos ver Que bolo Acabou guardado Todas minhas tintas de Lula Pega o Lula Não te guarda aqui Não é Não tava guardando Nenhum baú Eu não tinha mesmo Tá E agora Incrível a parte Da alquimia Que é a parte Mais difícil De todas Cara Presta atenção Senão você vai perder Sério Nunca vi nada Tão difícil assim Vai pegar um baú De água Você vai colocar No quadrão Eu demente Que eu esqueceu De colocar Aí você vai Ó Travou Espera esquentar Tem que borbulhar Aí Comecei Mano Muito difícil Essa parte Cara Não tem noção Velho Quão difícil Foi Muita concentração Agora se falta Glowstone Que eu não tenho Deve estar jogada Pelos baú Aí Vamos tentar Organizar Os baús Pelo menos Vai Aqui eu vou colocar Carvão Aqui eu vou colocar Obsidian Vidro Taca aqui Pra baixo Coisa orgânica Aqui Pra cá Orgânico Orgânico Acabar Esqueleto Eu vou tacar Aqui Esse está organizado Esse nunca Está organizado Os minérios Eu vou deixar Todos os minérios Só em uma fileira Porque eu não Estou com Paciência Não Vamos fazer Um negócio Aqui Pronto Esse daqui Está organizado Também Mais ou menos Mas está Está mais Para mais Do que menos Vamos colocar Agora A coisa Orgânica Já tinha Coisa aqui Que não era Para estar Esse daqui Também não é Para estar Nesse baú Isso daqui É coisa orgânica Lula Lula é orgânico Né Se apodrecer É orgânico Essa é a regra Para mim Taca aqui Também tem Mel Mel Vou tacar aqui A carne Está aqui Carvão Vamos tacar o carvão Vamos para lá Vamos para lá Vamos ver Vamos ver Já que eu não tenho Esses dois elementos Eu vou multiplicar Minha glowstone Essa é a função Desse negócio Não sei Knowledge Tem esse objeto E Lux Tem Eu usar Duas tochas Né A gente vai ter Duas tochas Uma dessa E multiplicamos A glowstone Essa é a real intenção Desse negócio Aqui Mas Tipo Ele é bem inútil Para pensar Que você não vai usar Isso daí o tempo todo Você só vai usar Para fazer a missão E vazar com esse conhecimento Algo que vai ficar fixo Numa sua cabeça Tipo Ah Se eu misturar Esse elemento Com esse elemento Vou conseguir esse elemento Para pegar esse elemento Para pegar esse elemento Para pegar E é mó complicado Eu já fiz teia Eu já fiz teia Não sei como Tá Transformar negócio De água em clay Tá Deixa eu pegar Duas terras aqui Um frasco De água Cadê a água Acqua 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 Vamos lá Aqui Aqui eu só vou esperar Dissolver Isso daqui Já tá alto Já estamos na merda Então vou fazer Uma química perfeita Para não ter mais fluxo Aqui no ambiente E Acaba 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 Acabou Coloca um de água Aí já foi Aí já foi Amacobo Acabou A gente precisa Desse elemento De armadilha Eu tenho esse elemento De armadilha Não Eu tenho Eu tenho o âmbar Ambar Vai Dá para conseguir Pelo menos uns cristais Se eu fizer isso Eu vou ter a clay por aqui Eu tinha a tega Nesse ponto Vamos lá Eu vou fazer assim Eu pegar Essa daqui Consome 5 Então já vamos pegar Lá Fazer completo 10 E vamos pegar 1, 2, 3, 4, 5 Desses cristais Ataca aqui Faz as duas cobwebs Pega o que faz Nós temos Cobweb A gente não vai usar Para nada É legal saber Que na química Você vai poder fazer Cobweb Fogo e terra O que tem de elemento Fogo aqui Eu tenho algum elemento Fogo puro Esse aqui é metal puro Esse aqui é metal Ferramenta O que me lembraria Fogo Cinzas vulcânicas Cinzas vulcânicas Deve ter bastante Fogo Cinzas vulcânicas É Eu acho Que estava nessa Bolsa Não estava Deve estar Nesse daqui Ele é 4 terra 4 fogo Então dá para fazer Balde de lava A partir disso 4 O resto Vai ser Terra Sobrando Eu acho Ele precisa Mais de fogo Do que terra Então sim O Muppet Entrou no jogo Só que ele precisa De se desmontar Da calma 4 4 8 16 Vai sobrar 1 de fogo Terra 4 5 Sobrar 1 de terra Também Mas acho que dá Dá de boa Vamos abrir Vamos pegar Um balde Se a sorte Bocânica É do Que aula De se depender Só consegui um balde de lava O que eu vou fazer? Nada É que só de terra A gente está Tacando a crafting table Ah Esse doido aqui é resto E eu não sei nem o que eu vou fazer Com esse balde de lava Deixa eu ver aqui um lugar Para guardar ele Tacar esse balde de lava Aqui A gente usa o meu balde Pega um balde de água E a gente caldeirão E com isso terminamos Essa parte mais chata de alquimia Que eu sei fazer É a melhor parte de alquimia Que tem Também Fabrico terra Eu precisei de fabrico Fabrico consegue com crafting table Terra consegue com terra E aqua eu consigo com aqueles frasquinhos lá De aqua que eu tenho Agora esse daqui é um o que? Potion sprayer Eu não vou usar Vou usar morte líquida Uso muito Eu adoro usar morte líquida, cara Eu devo ter aprendido Alguma coisa de warp Daqui a pouco Eu estou escutando aqui O barulho Consegui alguma conquista? Não Tá É, vamos fazer O item aqui Eu vou explicar A utilidade dele Preciso de um vazinho Recomendo você pegar Terra Porque terra É elemento terra puro E esses frascos de água Que eu vou pegar Eles são do Derivado de outra alquimia Que eu tinha feito, tá? Três frascos de água O que que tá faltando? Vou fazer um negócio Fabrico 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 Se não me engano Uma coxinha Que eu vou dar Fabrico Acho que até Até esse negócio Que dá Né Que coisa que dá Pra fazer Crafting Já dá Fabrico Crafting Eu vou dar 20 de fabrico É até demais Do que eu preciso Vamos ver se tem Uma coisa Que Esse item Quer ver Que ele vai Dar fabrico É Ó Itens Que dão Pra fabricar Coisa Dentro deles Uma fornalha Ela Tem fabrico Vamos ver Não tem Pau também não tem Isso tem? Não tem Tem fabrico Não tem fabrico Tem fabrico Não tem fabrico Tem fabrico Acho que O único objeto Puro fabrico Vai ser a Quarting Table Mas não custa Dá uma olhada Essa daqui Vai gastar Ordo Pedra lisa Tem ordo Eu vou ter Que tirar Uma dúvida Aqui Não Não tem De onde Ele tirou Esse ouro Do A cabeça De esqueleto Não vai Ter Eu podia Até fazer Uma dessa Se eu Quisesse Mas não Tem o que Tá me Interessando O que O nosso Man Tem muito Isso Não é Bloco de slime Não Isso Também Não Folhas Também Não Dark Oclive A caça Sem nível Por que Elas Estão Separadas Não Sei Tá vendo Da Inteligência Tem umas Flores Que eu Não Entendo Por que Elas Dropam Esse Negócio De Inteligência As Três Dropam Mas A grama Aqui Não Não Dropa Isso Da Dropa TNT Tem fabrico Não 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 Um bloco De mosca Também Não Não Fabrico Cara Ô Muffin Você sabe Alguma coisa Que dá Fabrico Queria Achar Alguma coisa Sem ser Uma Crafting Que Dê Fabrico Cara Achei O Único Item Que Tem Fabrico É Laço Será Que Corrente De Ferro Tem Testar Aqui A gente Fel Não Ela É Puro Negócio Aqui Vamos ver Aqui A única Também Tu vem Com Fabrico Ou Não Não Vamos 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 Fazer Alguma Corrupting Table Corrupting Table O chato Dela É que Ela Dá Muito Flux No ar Eu Não Não Gosto Dela Por Ela Tem Muito Desse Elemento De Fabrico Agora Esse item A gente Coloca Aqui E Quando A gente Fizer Isso Ele Automaticamente Enceu Tempo Amigo Será Que Não Tá Funcionando Tá Aí Ó Automaticamente Ele vai Encher O caldeirão Demora Um Tempo Porque Ele é Meio Bugado Mas Quando Ele terminar A gente Encher O caldeirão Ele já Vai Estar Borbulhando Aqui Pra Gente É Bom Tá Aí Morte Líquida Eu Nem Lembro Como Faz 20 De Química 100 De Morte 50 De Perdito Dá Pra Fazer Morte Líquida Dá Eu Gosto Adoro Mas É Muito Chato Esse Potion Spray Também Não Sei Se Eu Faço Tô Quase Zerando Alquimia Já Esse Daqui Eu Já Zerei Uma Vez Mas Eu Não Entendo Essa Parte De Redstone Aqui É Só Besteira Essa Pra Esquerda Complicada De Fazer O Máximo Que Eu Gostaria De Fazer É Isso Aqui Mas Tá Alquimia Tá Ok Isso Aqui Tá Ok Infuser Ah Hahaha Eles Tão Na Merda Pra Fazer Esse Tipo De Item Aqui Mas Daqui Até Faço Pesquisa De Infuser Vamos Lá Primeiro Que Vê É Pial Velho Eu Lembro Que Eu Nunca Mexi Com Ele Na Lógica Se Se Fosse Puro Dois Dex Seriam Suficiente Velho De Pial Ele Tem Fabrico Tá De Brincadeira Ah Velho Eu fiz Crafting Tempo Que Pode Ter Diluído De Flux Velho Dez 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 De Fabrico Oito De Tempo E Sete Daquele Ali Que É O Que Eu Realmente Precisava Obrigado Jogo Legal Essa Parte Vamos Distribuir Isso Daqui Fabrico Já Coloca Aqui Tera Tera Cadê Tera Tera Tem Aqui Já Coloca Vou Pegar Mais Um Poco De Combustível Gravete É O Suficiente Para Esquentar Isso Quanto As Esmetras Aqui Elas São Super Fáceis De Esquentar Os Bagulho Elas E Esta Aqui Parece Que Ela Tem Menos Gasto Só Consome Menos Aparentemente E Vamos Acabar Jogando Isso Aqui No 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 Ar Ela Vai Ter Um Efeito De Fluxo Aqui Mas Ainda Ele Tá Controlado Tá Nenhum Desses Dois Eu Tenho Né Artepiece Com Certeza Eu Tenho Um Solar E Um Luna Neo Solar É Mais Fácil De Pegar Esse Luna Neo Acho Que Eu Vou Pegar Ainda Não Dá Pra Pegar Hoje Vamos Lá Joguinho Maravilhoso Está Com Mod De Town Craft Estraga Um Pouco Sua Beleza Marcar Lua Lua São Os Mais Os Principais Que Você Vai Marcar Um Solar Depois Eu Consigo Resolver Tá Gente Solar É Só Quando Ficar De Dia Você Marcar Ele Não Seja Nível Diamante Não Seja Nível Diamante Entre Todos Isso Aqui É O 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 Todo Acreditando O O O Jogo Consume Minecraft Me Encanto Mait Table Vou Pegar 3 Obsidian Aqui Que Aquilo É Para Emergência Dois diamantes No jogo não tem dó de consumir Esse negócio raro, cara Esse mod aqui é maligno Aurion Acho que Aurion vai ser complicado Mas mais power Infusor que Se não fosse tão fácil Não fazia Eu não sei se ele vai consumir Minha picareta de ouro Eu quase certeza que vai pegar Esse Vitor É, consumiu os dois Dane-se, rouba os dois Agora eu tenho Duas pesquisas prontas Ia ser de artifício também Mas a artifício diminuiu Aí pronto Quase que vai a aromancia Mas o artifício Vamos fazer essa daqui Que eu sei que essa armadura de samurai É É Pelo menos ela é boa 3 de armadura e 3 de armadura Dá pra fazer Dá pra fazer armadura de samurai Se eu não quiser explodir uma mapa Eu consigo Metal é Eu posso usar barra de ferro Potente eu posso usar carvão E armadura Armadura eu acho que vai ser mais complicado Armadura eu acho que qualquer Qualquer armadura dá Como se ela tem variável É Eu tenho um plano aqui É um chestplate Ele dá 90 e 24 da outra Se eu usar alguns iron Eu acho que iron chestplate é o melhor pra usar Ou será que Não é Nem escreve assim É lag É da 20 O peitoral dá 24 58 e 90 Vale mais esse Eu acho que É Aí o outro é leather Leather Não Escrevendo errado Leather Ele não é bom Ele dá fabrico Dá É outro que dá pra fabrico Que eu perdi 5, 10 Dava pra fazer Mas ó Leather Ele dá 42 de bestial É muito bestial Esse que é o maior problema Ah o que eu acabei de ler foi maravilhoso Mas ok Tá E outro negócio de infuser é as armas aqui Tem uma arma que é pra fazer com infuser Deixa eu ver Deixa eu ver É uma sword Sword É sword aqui Ela dá 7 E Ansley Não sei o que ela faz Juro Legitimamente Essas daqui eu sei trabalhar Essas daqui eu não faço ideia Eu sei que Se eu avançar com a sword Eu vou descobrir fazer ela de outro modo aqui E tem aqui a roupa suprema Que eu não sei como faz Que eu preciso de mais conhecimento de infuser As ferramentas aqui Que são muito úteis E isso daqui é a única coisa Eu acho que vai valer a pena Pesquisar infuser Ah vamos ver se não tem mais nada Pra pesquisar de Pegar um artifício né Ela precisa daquele Normal Vamos ver como tá a base de pesquisa É mais fácil pegar outro artifício Do que pegar um desse Muito artifício cara Eu tenho um warp Eu nem posso usar O warp eu vou trabalhar ele Não sei como Eu sei que eu tenho que usar esse Objeto aqui Maravilhoso Não sei como que desbloqueia Velho Vamos trabalhar com o que a gente pode Silk touch Fortune Será que eu peguei alguma coisa aqui Que tinha Silk touch Nossa Fortune Eu queria ter uma picareta Sem ser minha Porque eu não sei Se isso daqui vai gastar A picareta Tem uma picareta com fortune Eu tenho encantamento Silk touch Vou fazer Vou fazer uma coisa Que me deixe mais feliz Vai Vamos ver o que Que eu tava dando De encantamento Um livro Se ele vier com fortune Já vai me salvar Cara Só sharpener É não vai não Vamos trabalhar com artefice logo Quero fazer logo essa Daqui Pra eu já fazer Magia mais forte Não é cara Só ordo Que eu não sei como que faz Eu não sei que material Da ordo Eu sei que Esse bloco aqui dá Só que ele dá 3 De ordo Eu tinha visto Que o repetidor Também Deixa eu ver aqui Vamos analisar Esse daqui Ele dá ordo Não sei o que significa Esse ordo Gente Não deve ser nem É É odoro Eu acho Não é ordo Ordem Regular Premium Não Pre Pre Quer dizer que Tem que ser alguma coisa Que tem um padrão Tem que ser algum padrão O que que tem aqui De padrão O repetidor faz sentido Que ele tem um padrão De sempre Continuar fazendo a mesma coisa Acho que é um bico É um bico Eu também tenho Talvez uma poção De ordo Eu acho que Aqui não vai dar Né Aqui não vai dar Tintura Algumas tinturas Talvez Algumas tinturas Dão um negócio Diferente Eu acho que uma tintura De ordo Seria perfeita Mas Bolo Tintura Não De ordo Não Será que é algo Do Ice and Fire De outro mod Vamos ver Dá pra fazer Esse pergaminho Com o enderpeel Bound scroll To known Esse daqui é Waste stone scroll Que ele vai te Permitir teleportar Pra qualquer um Mas esse daqui Você vai te salvar em uma Essa daqui Vai te teleportar Pra mais próxima Eles são diferentes Em alguns quesitos Mas o melhor De todos É essa Warp stone Mano Mano Eu tenho que Eu tenho que subir Esse daqui Velho Tá Infusor Onde que eu vou aprender A fazer isso Deve ser aqui Pra baixo Encantamento de infusor Aí Runic Selling É o próximo Parece que eu vou precisar De muita coisa difícil Acho que vai ser o que mais vai valer Agora eu posso fazer O do grappling hook Que é pesquisa normal E sei lá Acho que é isso Posso fazer Spray de poção Aqui Só que eu vou precisar De papel Pra fazer esses daí Parece que eu descobrisse Algo que me dasse Ordos Sem ser isso Essas daqui são Da towncraft Fornecer Golem Presum Pera Eu vou aprender A fazer essa Né Fóculos Essa é Great Tem Advanced Foc Essa é Blank Advanced Foc Focus Que eu vou aprender Só que também tem a Blank Great Focus Eu não sei como faz Essa Blank Laser Focus É a Normal Advanced Eu não sei como faz Essa Flux Esponja É só Do criativo Que eu posso fazer Ela tá escrito Criativo Eu tô analisando aqui as magias Eu tô analisando aqui as magias Só essa Só essa Encheada da horda Tô sem madeira Man Tá tenso Ah vai trabalhar Ó cara Perto da sua casa Tá cheio de madeira Você quer fazer Minha tarefa De ficar caçando Um item Que dá hordo E não Exploda o seu mundo Mano Talvez um minério Sei lá Eu tenho Pra te dar Não Esse daqui é puro conhecimento Só esse daqui Que tem umas alterações Esse daqui Esse daqui é o mais puro De todos Eu só gastei esse daqui Pra fazer um infuso Que é a única função útil Que eu achei dele Passa o super bem aqui A utilização dele Fazer fuzzer E pra fazer esse daqui Que é o fuzzer speedstone Mano Vai gastar um bloco de diamante Deixa eu ver As coisas que gastam Um bloco de diamante Vamos ver Armador de dragão Mochila E esse upgrade Os dois upgrade Na verdade Eu vou fazer o speed upgrade Dois dele Dois dele E dois desses daqui Só que esse daqui Essa daqui é química básica Quatro elementos Pra fazer uma explosão Essa é a regra Oh muffins Eu fiz até alguma coisa Com fortune Ah velho Eu podia negociar com você Um pack de madeira E mais flor Por isso daí Ok Tem com fortune Porque eu vou fazer Uma manopla Que ela minera Ah eu tô precisando Tô tentando pegar Madeira E ponto couro Próprio grid army Enchantment stable Como assim Ah tá Pra fazer livro Eu tenho livro aqui Se quiser Só que eu vou ter Vai ter que ser Mas aí Eu vou precisar Que você me dê Um encantamento Fortuna Em troca Tem XP aí? É Se você tivesse Tento até valeria Mas agora Não tá valendo Não Esse daqui Ó Esse daqui desbloqueou Com o whopper Mano Vai A única coisa Que eu tenho certeza Que vai dropar Ordo É tijolo do nether É sério A única coisa Que eu tenho certeza Ele dá Três Cada um Então Eu vou precisar Usar Mais ou menos Uns 30 Então tá Ô muffins Toma cuidado Que talvez O multipack Inteiro trave Tá Então Eu recomendo Você ficar aí Na sua casinha Um Dois Três E Começou Vamos ver Como tá A situação Vamos diminuir Pra Fazer esses Todos aqui Três Dois Um Passando mais um Mais um Mais um Mais um Mais um Vamos ver como tá o flux O fluxo tá subindo Mas tá Estar Ó Aquela segunda Ponta de flux Que vocês estão vendo Ali É a nova Ponta de flux Que eu tô criando Quanto tá ok Véio Ainda tá vindo Elemento terra Pra máquina Não pode vazar Essa questão Se vazar Ferrou Tá Agora Só deixa ele Ele já queimou Os itens Tá Muffins Não vai travar Tanto Pelo menos Deixa eu ver Que fase da lua Tamo Não sei Nem se trocou de dia Tá nova Tá Doze Ó Não tô vendo Lua Subir ali Naquela Árvorezinha Au Não tô mudando De queda Esqueci Ah De onde Eu já tô aqui Do outro lado Mano Cadê a lua Muffins Tá vendo a lua Onde que ela tá Achei 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 Tá Valeu Valeu É que eu tenho que Registrar a lua Marcou a lua Agora eu tenho mais Uma fase da lua Tá quase completando ali As fases da lua Ah no mouse novo Tá maravilhoso Muffins Obrigado por perguntar Tá Tá Deixa eu Deixa eu Colocar aqui Ah Recuperei alguns frascos Vamos lá Espero de queimar Pelo menos O negócio Acordo A gente conseguiu Trinta e sete Falta Falta um bocado Ainda Faz mais quatro Ah agora foi Era meu braço Retardado Então tá Por favor Por favor Por favor Por que você tá com medo Eu quero te assustar Nossa Sem graça Tá Falta um bocado Falta um bocado Depois tem um bocado Depois tem um bocado Depois tem que criar um jogo maior Ó, a ponta de fluxo ali Já tá chegando bem alto Não era pra estar tão alto assim não Eu só quase explodi o mapa uma vez, gente Tá suave, só sem me controlar Um, dois, três Sessenta essência de Mordo Já consegui o que eu precisava de hordo Agora é mágica Vamos guardar essas três Sessenta que elas são meio que núteis por enquanto E aí a gente precisa do que agora? Mágica Up, segura mais um pouco, talvez exploda E agora é a hora das espadas Elas são mágicas puras essas espadas Nossa Ela vai lotar aquele terceiro slot E as espadas não são variadas São variadas, então não sei qual que vai lotar cada slot Eu sei que todos em comum tem esse elemento Peguei bastante dele Já apaga Já apaga esse daqui Aprendi fluxo Nossa, consegui aprender Não sei como Oh, muffins Vai ter uma boa e uma má notícia Qual que você quer escutar primeiro? Talvez eu tenha aberto outra fenda Quer saber a boa? Agora eu sei que tipo de magia eu posso fazer com a fenda Sabe, é pior ainda A magia tá indo O nível de fluxo tá indo pra sua casa Tá indo aí pra casa de vocês, velho Eu não sei o que tá acontecendo Ela tá viajando pelo mar, eu acho Mas ela tá acumulando E ela tá gerando aqui F3G Eu sei que o fluxo aqui O negócio de fluxo vai tá dentro desse chunk A única certeza que eu tenho Esses quatro chunks aqui, ó Esse, esse, esse Esse daqui principalmente Esse meio oco aqui Deve ter alguma coisa lá embaixo Ó aqui descendo Mas eu não abri uma fenda Calma, muffins É só uma planta, velho Por que eu tenho medo de uma planta? Agora eu vou pra parte perigosa O que você tá reclamando? Tá, agora vamos pegar as partes de alquimia aqui Agora é alquimia avançada, cara Pra fazer o item mais poderoso Que eu posso fazer Pelo menos agora Vamos lá Colocar magia Colocar ordo Essa aqui aqui Essa aqui aqui Eu acho que o Dinamante é aqui Eu preciso de mais dois pilares Que eu esqueci de trazer aqui pra baixo Eu esqueci de trazer dois pilares lá pra baixo Agora eu tô tendo que ir lá buscar Ô muffins O que acontece se eu explodir aqui o chunk inteiro? Vai ter algum problema de lag pra você? O que você diria? Sim, mas sim De uma escala de 0 a 10 Quanto eu ia estar te atrapalhando? 7? Ah, então tá de boa Vou continuar aqui Tá, vamos lá É... Auromancia Essa arma aqui Essa mesmo A Ender Pérola é desse lado Acho que você já sabe o que eu tô fazendo A Muffins A dica é Eu tô acabando de pegar a minha Caster aqui Não, minha Caster Cadê minha Caster? Falando nisso Você pegou minha Caster ou Muffins? Mano Cadê minha Caster? Será que ele tá nesse novo? Eu sei como fazer uma nova Mas eu tô com preguiça Então, gente Eu tô procurando a minha antiga aqui Não Achei a minha Caster Tá, gente Eu vou colocar lá Uma celular pra cá Eu vou pegar o outro Pra ficar no shot Tchau Você Tchau Algo Tchau 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 E assim ficou pronto. Ah, voltei. Vamos lá, o nível de fluxo, instável, maravilha. A magia lá embaixo, perigosa pra caramba. Hum, 9,5 vai. Eu preferia que fosse pior. E agora, Luigi fazendo merda pra caramba, misturando dinossauro, magia. E pra finalizar, claro, maravilhosamente, dragões. Dez. Bora criar o caos nessa desgraça, velho. Madrugada da merda. Ah, agora eu tô afim de explodir um planeta, cara. Vamos lá, eu preciso de um ferro. Não, eu preciso de um ferro. Não era um negócio desse. É um farto, é. Barra de ferro já dá pra guardar aqui. Não vou usar, não. Aí vamos lá, a gente mistura isso. Tá maravilha aqui. Acessory babá com acessory babá. Coloca aqui. A gente coloca que sai desgraça aqui. Não, a gente precisa de outro talmômetro. A gente precisa de quatro ouros e um painel de vidro. Coisa que o Muppies não tem, um talmômetro novo. Pra mim, o talmômetro tá que nem água já. A gente pega aqui e a gente coloca três ferros. Achei minha caster. Nem ferrando. Quando eu fiz todos os itens pra craftar ela, eu achei minha caster. Tá um talmômetro novo. Vamos guardar ele aqui. Nada de sobremagia, então vou levar ele. Por que eu darei meus coros? Mano, se você chegar em nível 30, eu te dou os coros. Por que eu vou estar ganhando alguma coisa? Por enquanto, só tô saindo perdendo, cara. Tá, 54 de ciclo. Vamos lá. Olhem a merda acontecendo, gente. Tá 0,6% de ciclo perdendo. Então, se por algum motivo eu perder mais um de ciclo, a casa aqui vai explodir, vai travar pra caramba. Vai te salvar os dinossauros. E também vou atacar perto da casa do Muffy, então maravilha, cara. Ninguém sai ganhando se eu errar. Por sorte que eu fiz certo. Sem graça, eu queria que desse errado pra fazer merda. Tudo da merda é mais divertido. Tá, o que que eu preciso agora é de... Wood. E não, não estou falando do que eu tô fazendo do Buzz Light junto, é só o Wood mesmo. Pedra da madrugada que eu tô ficando com sono, eu tô ficando com dor de cabeça, que eu tô ficando com mais merda. Então, vamos lá. A gente faz isso daqui. A gente coloca essas duas maravilhas aqui. Essas duas maravilhas aqui. A lente aqui em cima. Não, inverte. Esses dois aqui. A gente pega. A gente coloca isso daqui. Ah, eu coloco a lente upgradeada. Vamos lá. Agora a questão. Eu preciso fazer ela ficar mais forte. Hum, muffins. Eu tô quase zerando o negócio aqui. Você aguenta mais um pouco aí? O que que você pediu? Você pode usar a minha Enchantment Table. Por que que eu vou usar a sua Enchantment Table? Eu tenho uma Enchantment Table aqui. Eu tenho a minha Full aqui. Ela já tá com todos os livros que precisa. Se você me der... Se você me der fortuna, aí sim. Se você prometer que vai conseguir... O primeiro item que você conseguir de fortuna, você vai dar pra mim. Aí eu te dou, velho. Não sei o que que esse Enchantment Table faz. Eu vou testar. Eu posso pegar uma de fortuna agora. Então, se você pegar ela pra mim... Principalmente. Aí eu vou te dar na hora os negócios. Tô sem papel. E aí, muffins. O que que você acha? Vale a pena? Você dá o seu item... Você vai pegar o item de fortuna. Eu já vou lá e te entrego os coros. Os coros, livros, bagulho louco. Tipo, madeira pra mim nem é difícil coletar. Eu vou aí e já pego um pack. Eu tô com 17 coros e 27... É, e 29 livros, cara. Então, o que que você me diz? Aceita a troca? Aí, começou, muffins. Começou a funcionar o negócio de fluxo. Começou. Ele tá gerando. Minha pequena semente do capeta tá gerando. Minha pequena semente do capeta tá gerando. Yeah! Deixa eu pegar o livro aqui. Deixa eu pegar o medidor de insanidade aqui pra ver se tá funcionando. Não, não tá tão ativo. Mas vai funcionar. Vai funcionar. Vai funcionar. Tô quase com o que eu preciso aqui. Teve uma atualização em fluxo? Não. Eu tenho que fazer um negócio de fluxo que é... Deixa o fluxo se construir. Tá, vamo lá. Eu vou pegar aqui. Tá, já faz encantamento aí. O que que eu ia pegar aí também? Ah, já sei. Papel. Tá, vamo lá. Mano. Mano... Ô Muffin, você acabou de raptar minha pontuição de cana, não foi? Vou querer um pouco, tá? Já te avizando. Tá, eu só vou demorar um pouquinho aí pra chegar porque eu tô precisando... Eu fiz... Tudo o papel. Tu quer? Claro, eu preciso da... Do negócio lá. Pesquisa. Tá, você tá com 3 mil. Tô trazendo um pouco dela bruto também pra plantar lá na ilha. Eu tenho cana lá? Tenho. Só que eu tô... Eu tava querendo coletar mais um pouco daqui. Vamos ver como tá a situação de comida desse aqui. Fala, meu amigo. A rápida dele, deixa eu ver quanto que tá. O máximo que eu tô. Eu tô. Mas se você não sabe... Pede brincadeira que você precisa... Você precisa obsidiar. E por que que você não avisou antes? Que eu tinha lá na minha casa. Não, eu tenho obsidia aqui. Eu quero saber agora por que que tu quer. Vai fazer uma fornalha de obsidia. Por que que você não faz uma de cristal? Mais ou menos. Tem como fazer. Ela é de vidro, cara. Você só faz com vidro. Ah, velho. Eu tô com o pot aqui. Para o jogo. Eu não consigo acessar o feeder deles. Porque tem um gordo em cima. Vai pra lá. Vai pra lá. Circulando. Isso. Obrigado. Quanto que tá reto nesse dia. Ah, mudou um pouquinho por causa desse tapa. Mas tá ok. Eu tô tentando atacar o esqueleto. Mano, sei lá. Eu sei que uma aumenta a velocidade. E a outra aumenta... Diminui o consumo de... É... É... Demorados. Não. Uma aumenta a velocidade. A outra é outra coisa que eu esqueci. Eu sei que todo mundo até agora só fez a de obsidia. De cristal ninguém tem ainda. Ninguém sabe direito o que ela faz. E as duas são derivadas da de ouro de diamante. Acho que a cristal é melhor ou alguma coisa assim. Eu sei que ela era pra ser do orispawn. Então eu lembro que os negócios de cristal do orispawn são roubados. Tipo espada de cristal... Massa de cristal... Esse negócio aí era tudo roubado lá. Talvez você queira ficar cor de cristal, sei lá. Tô dando uma clara minha opinião. Porque se eu tiver que minerar obsidia aí vai ser triste. Tipo espada de cristal... E aí, Malfice. Como vai? Que é a vida? É totalmente transparente, cara. Que que é isso? Dá pra fazer uma parede com isso daqui. Não, vem aqui ver do meu lado. Não, vem aqui ver do meu lado. Parece que não tem... Olha aí, ó. Ela tem a potência de uma formação de obsidia. É. Tá, vamos lá. Você queria livro, né? Deixa eu pegar o que que é meu aqui que eu dei meus papel. É, é esse daí mesmo. Não, ó. Toma esse daqui. Ó, tá e tá. Em troca eu vou criar meu encantamento de silk touch. Sim, é a fortuna, só que eu peguei sem silk touch, formal. Ó, Pins. Você tem uma abóbora? Tem. Não, você tem dois, cara. Você é cego. Sabe contar. Tá legal que o golem, ele upa artifício. Ele não upa nem golem, é golemancia, velho. Vamos lá. Em golem, mancia. O que eu aprendi foi isso. Tem como fazer um cérebro num já. Eu quero fazer um cérebro num já. Eu não sei. Ah, esse daqui. Esse daqui eu tenho que aprender esse daqui. E pra esse daqui eu tenho que aprender... Examine Clay. Eu tenho que examinar Clay. Isso daqui é pra frigidar o boneco. Então tá de boa. Tem negócio pra fazer teoria de golem, mancia aí. Vamos ver de teoria aí. Onde que ela tá, mesa? Vamos ver. Onde que você colocou a mesa de teoria, velho. Caramba, velho. Sua casa tá expandindo, mas ao meio tempo ela tá minúscula. No seu... Você tá tudo aí? Ah, nesse boa aí, provavelmente. Fala, cara aí que eu tenho que estudar golem agora. É, nem tá valendo a pena fazer o negócio aqui. Arqueologista 3? Não. Eu tenho 2 e ele só vai dar... Ele não vai dar o que você quer, tá? Meu amigo. Deixa eu ver, eu tenho que fazer um desse daqui. Ele? Ele vai dar... Como é que fica o nome? O que você perguntou? Ele só vai dar aquelas plaquinhas lá de bagulho. Aquelas plaquinhas de fossa. Não vai dar o biofossa, que é o que você tá focando. Não vai dar o biofossa. E foi? Não fiz nada. E aí, meu chapa. Tem um grave. Achei um graveto. Agora eu teria que... Não, eu já achei. Aí eu preciso de... Três painéis de vidro pra fazer o teste. É bom testar as coisas na sua casa, cara. Facilita o meu trabalho. Agora eu preciso de quarto. Você tem um repetidor aí? Buffs, você tem um repetidor aí, hein? Na moral. É, velho. Deixa eu pegar um quarto por aqui, velho. Sei lá na caverna, velho. Provavelmente vai ter um quarto. E aí, velho. Então, eu vou pegar um pouco mais fácil. É velho, é chato de aparecer paleontólogo Por isso que eu queria trocar com o outro na hora que ele falou que tinha paleontólogo Palaontólogo tem até o nível 3, mas tipo, chegar ao nível 3 do paleontólogo é super raro Então, nem vale a pena Peraí, eu tô procurando Tá no máximo, eu vi, é nível 30 o máximo, se tiver no nível 30 tá ok Vou procurar aqui uma caverna Vamos em busca de quartos Como assim? Já gerou quartos? Achei fóssil, mas não é o que eu tô procurando Achei quartos Tá, então eu me piquei retiçuk touch, meu parço Bravo! É, eu perdi Sangue de dragão de fogo, que triste Ah, não tô querendo meu sangue de dragão ainda Não, meu sangue de dragão ainda Eu tô querendo meu secretete aí Não, é fortuna Você disse que ia pegar fortuna pra mim, então não quero saber disso daí Tanto faz, se for na picareta, na pá, no machado Só quero secretete Não, só quero fortuna Não, só quero ver Tá, agora você vai ter que quebrar suas encat... Eu vou quebrar suas encatement table E pegar o que é meu Se não for cumprir o acordo, acontece isso Acho que quebrando ela aumenta aí, ó Gente, antes de vir Agora tá aqui nível Agora tá nível 26 Deve tá aparecendo pra assistir Vê aí até aparecer Vê aí Vê aí Se inscreva no canal. Tchau. Hum, de preferência hoje. Ok. O que você pegou aí, não consigo ver. Ah, você não vai conseguir domar, que boa. Ah, você não vai conseguir domar. 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 E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E assim ficou pronto. E aí 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 E aí